as redes, e vocês já sabem quem vai estar aqui comigo, está chegando aqui, enquanto a gente vai abrir essa transmissão, eu vou primeiro saudando a todos vocês, explicando como é que vai ser isso, estou muito feliz aqui, muita gente feliz, coletivos, comunidades, eu vou agradecer, tem muitos canais do YouTube retransmitindo esta live, dentre eles, evidentemente, o canal do Conde, aqui a origem dessa transmissão, eu decidi abrir essa transmissão para democratizar essa entrevista com o nosso querido Lula, que já está aqui, eu só estou esperando para abrir, fazer a apresentação e abrir para vocês, e TV 247, agradecendo imensamente o público gigantesco, que sempre, já tem mais de mil pessoas aqui ao vivo, só nos links que eu estou controlando aqui nessa transmissão, mas tem muita gente parceira, DCM está transmitindo também, Grande Kiko Nogueira, Marília Besnos, um beijo para vocês, Revista Fórum, Rovai, super beijo, temos aí um pool de transmissões, Rogério Netabulian, Prerogativas, TV Declatra, Inteligência Acima da Mídia, e muitos outros canais que durante a transmissão, eu vou tentar trazer na mídia do possível para vocês. Eu quero dizer o seguinte, perguntas, né, muita gente vai perguntar, vai ter superchat e tal, vai ser um pouco difícil a gente dar conta de como elas vão chegar, mas o que eu vou fazer? A gente vai fazer lives depois para dar conta de todo esse debate que a gente vai gerar aqui, e algumas eu vou tentar trazer aleatoriamente, eu estou tentando de controlar muitas coisas aqui, são muitas transmissões simultâneas, e na medida do possível eu vou trazer, vou colocar na tela para a gente ler a participação de vocês, tudo mais, vai ser muito especial, né, essa live é muito especial com o ex-presidente Lula, a gente vai conversar, a gente vai falar, enfim, do problema do país nesse momento, da catástrofe sanitária, da crise sanitária, vamos falar de política, vamos falar de amor, vamos falar de cultura, vai ser muito intenso, muito bacana, preparem os corações, preparem os lenços, né, a gente está aqui entre amigos, é uma transmissão pioneira no sentido de abrir para todas as mídias retransmitirem, para ter o maior alcance, quero agradecer todo mundo que está republicando esta live, pedir inscrições para todos os canais que estão republicando, que estão retransmitindo essa live com o ex-presidente Lula. Então, daqui a pouco a gente vai começar aqui, só estou esperando o ok aqui do Estuquinha, para fazer tudo pronto aqui, deixa eu só mandar uma mensagem para ele, vamos? Vamos lá, porque a gente tem muita coisa para trazer para o ex-presidente Lula. O que mais que a gente vai ter aqui nessa live? Muita gente gravou depoimento para o Lula, mensagens, mensagens, hoje é um dia muito especial, também é um dia de tristeza, está chegando aqui, já vou abrir a imagem do nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, é uma honra muito grande, estou feliz demais, obrigado Lula por vir aqui atender esse pedido e dar uma entrevista para o Condão aqui, um beijo, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, ô Conde, eu estou feliz, dia dos mais, você sabe que eu ainda não recebi o presente merecedor que eu tenho que receber do meu filho, porque é muito cedo ainda, ou seja, eu espero que o presente é um telefone, eu vou fazer o pai tudo bem e tal. E recebi até agora um café que a Lulian encomendou e chegou aqui em casa do café, que eu vou tomar daqui a pouco o café que a Lulian falou. Mas eu estou feliz e triste, feliz porque está comemorando o mesmo dia dos pais na minha vida e triste porque tem 100 mil pessoas, sabe, que não estão vendo seus pais, que não estão vendo seus filhos, que não estão vendo suas mulheres, ou seja, 100 mil pessoas que foram vítimas do Covid-19, possivelmente uma parte deles não tivesse morrido se houvesse um tratamento responsável e especial dado por quem tinha a obrigação de cuidar do povo brasileiro, que é o presidente da República, o governo, o Ministério da Saúde, que não cuidava direito. Então eu lamento profundamente, é o dia da gente ter solidariedade com as pessoas que estão vivas, que escaparam, mas ter solidariedade muito mais forte com as pessoas que estão nesse momento sentindo a falta dos seus filhos, queridos, porque foram vítimas do Covid-19. É assim que nós vamos comemorar o dia dos pais, nesse 9 de agosto de 2020. A gente... Oi? Estou à sua disposição. Vamos lá. Eu estava preparando, quer dizer, essa live tem um propósito da gente descontrair, da gente trazer um pouco mais de esperança para o povo brasileiro, todo mundo muito na expectativa de sentir um pouco mais o Lula mais humano, e daqui que parte essa live, essa entrevista contigo, mas não tem como não começar dizendo justamente desse número terrível, de 100 mil mortos pela Covid-19. Eu me lembrei, Lula, de uma... daquela passeata do 100 mil, acho que nos anos 60, pela democracia contra a ditadura, e agora a gente não tem passeata do 100 mil, a gente tem essa tragédia do 100 mil. É uma coisa muito... é muito impactante, as pessoas estão sofrendo, estão assustadas, e eu vou devolver para você para dar mais um recado com relação a isso, mas também lembrar, Lula, do Pedro Casaldáliga, né? O bispo Pedro Casaldáliga, que nos deixou. E eu sei da ligação forte que você tinha com ele, também queria que você dissesse algumas palavras sobre Dom Pedro Casaldáliga. Olha, Dom Pedro Casaldáliga é uma pessoa muito especial, não apenas para mim, mas eu acho que para milhões de brasileiros que nos seguiu, que sabiam da sua existência, que sabiam do seu trabalho, foram milhões de pessoas católicas que acompanhavam o trabalho do Turo, feito por Dom Pedro Casaldáliga, em defesa dos oprimidos nesse país. Eu tive a oportunidade de me receber em casa, eu tive a oportunidade de visitá-lo em São Félix, e é uma pessoa que vai deixar saudada, é uma pessoa que resistiu à imposição do Papa João Paulo II, quando tentou, sabe, praticamente acabar com a teologia da libertação aqui na América Latina, na América do Sul e no Brasil, onde muitos bispos foram colocados para escanteio, sabe, e o substituto eram 100 bispos conservadores, e ele resistiu, ele resistiu bravamente, é uma pessoa que vai fazer falta, a igreja vai fazer falta, a sociedade civil vai fazer falta, as pessoas que lutam, sabe, por solidariedade, que lutam em defesa do oprimido, pelas pessoas que lutam em defesa dos direitos humanos, Dom Pedro sempre fará falta, fará falta para os índios, fará falta para os agricultores, fará falta para os trabalhadores do Brasil inteiro, é assim que eu vejo ele, e vejo a sua morta, a sua despedida, sabe, vai ficar uma lacuna na alma de quem conheceu Dom Pedro Casadaglia, como eu conheci. A segunda coisa, é que às vezes dá a impressão que quando eu estou comentando a questão do Covid-19, eu estou querendo falar mal do presidente da República. numa situação dessa, sabe, não é nem prudente falar mal de qualquer pessoa, é prudente a gente fazer a constatação do que aconteceu no Brasil. É uma doença que já tinha previsão, porque ela aconteceu na China, depois ela passou por alguns países ricos, todo mundo já estava dizendo que a melhor solução era tentar preparar a sociedade para o isolamento, para que as pessoas ficassem, sabe, sem participar de aglomerações, sem participar de festas, sem frequentar bar, restaurantes, ou seja, isso já vinha acontecendo no mundo. E aqui, o nosso presidente, que, sabe, estudou para ser um tenente do Exército Brasileiro, e que, portanto, não é um especialista, sabe, em medicina, em pesquisa, poderia ter montado uma equipe técnica das pessoas mais extraordinárias do Instituto Tantan, da Fiocruz, e de outros institutos que existem no Brasil, pegar os médicos mais importantes que entendem dessa questão, sabe, fazer um coletivo de especialistas para que orientassem o comportamento do governo no dia a dia. Ele não fez, ele não acreditava no coronavírus, ele achava que era uma gripezinha, e ele achava que nós nascemos mesmo para morrer, e que, portanto, morrer a gente lamenta, mas deixa de morrer. Ele trazia, assim, um certo desdémio, um certo caso, de poder obrigar com a ciência, desafiar a Organização Mundial da Saúde, seguir os passos do presidente Trump, o que não era correto. Ou seja, quando ele desafiou todas as pessoas que poderiam ajudar, ele foi ofender os governadores, governadores, foi ofender os governadores, sabe, que tentaram criar um consórcio no Nordeste e fazer um trabalho por conta própria, para tentar fazer com que o seu povo não sofresse tanto. Ele ofendeu gente aliada a ele, gente que era oposição a ele, ou seja, porque não tinha na cabeça dele a ideia de que era preciso ouvir a ciência para que pudessem acertar mais, a menos não tomar tão convívio. Ele ofendeu jornalistas, quer dizer, ele ofendeu intelectuais, ele ofendeu métricos, ele ofendeu pesquisadores, ofendeu quem tem espaço diferente dele. Ele e o filho dele acreditavam, através do fake news, os primeiros momentos do enfrentamento ao coronavírus. E nós chegamos a isso, nós chegamos à marca de 100 mil mortos, se vou tentar analisar, sabe, a bomba de Hiroshima, a bomba tônica de Hiroshima, matou 90 mil pessoas, pois o senhor Bolsonaro já é responsável pela morte de mais gente do que morreu, sem soltar nenhuma bomba tônica, soltou a bomba da ignorância, a bomba da má fé, a bomba da descrença, a bomba de um homem que tem tudo na vida para não gostar do bom senso e tudo para gostar das coisas ruins nesse país. Então, é triste que a gente tenha comemorado 100 mil, e as previsões são muito graves ainda, porque o que tem aparecido na imprensa é gente desobedecendo o isolamento, é gente do trabalhar sem a proteção necessária, sabe, às vezes o poder público não tem recursos para garantir a integridade das pessoas que vão trabalhar, se você vai trabalhar porque é necessário, o empresário que precisa daquele empregado e a sociedade que precisa, é preciso que a gente dê um pouco de atenção, essa gente não pode pegar transporte notado, essa gente tem que ter álcool gel, essa gente tem que ter todo o local de trabalho higienizado, coisa que a gente não tem, além da quantidade enorme de médicos, de enfermeiras, de motoristas, de ambulantes, de assistentes, sabe, de hospitais que trazem com o Covid de dor, porque morreram. São milhares de pessoas que estão perdendo a vida, eu diria, por gesto de responsabilidade, veja, nós estamos há quantos dias sem o ministro da saúde, um especialista, alguém que quando falar, seja respeitado pela sociedade médica, seja respeitado pela sociedade pesquisadora, seja respeitada pelos donos de hospitais, seja respeitada pelos governadores, pelos prefeitos, as pessoas precisam ter em quem acreditar, e só os especialistas, os que estudaram, que pesquisaram, que se formaram, é que pode nos dar uma certa palavra de garantia de como se contrapor, a fragilidade humana diante do Covid-19. E isso é tudo que o presidente Bolsonaro não sabe fazer. Tudo. A única coisa que ele está cuidando nesse momento é de meter o Queiroz com a boca fechada, é de meter os seus filhos falando menos bobagem para não comprometer mais, cada dia aparece mais dinheiro na conta da mulher dele, está proponitado pelo Queiroz, ou seja, e ele tenta cobertar tudo isso fazendo gestos de ignorância com a Covid-19, respondendo, mas já morreu 30 mil pessoas, e daí? Mas já morreu nos 50, mas não nascemos para morrer, a única coisa certa na vida é que a gente vai morrer, sabe? Vamos comemorar os vivos e não chorar os mortos. Olha, eu posso comemorar os vivos, mas eu tenho que chorar os mortos, sobretudo se as pessoas que morreram foram mais pobres, foram, sabe, por falta de responsabilidade do Estado brasileiro ou de fazer a sua obrigação. Então, é um dia dos pais um pouco diferente, é um dia dos pais, eu não acredito que alguém possa ficar feliz abraçando seus filhos, beijando seus filhos, suas filhas, sabe, sem se lembrar que tem pelo menos 100 mil pessoas que poderiam estar abraçando seus pais, suas mães, seu avô, sua avó, e não podem, porque morreram uma parte dele por irresponsabilidade do... por responsabilidade dos governos do país. É isso. Lula, quer ver, é um dia dos pais muito choroso em função de tudo isso, porque as pessoas não podem mais abraçar, inclusive também por uma questão de segurança, que você não pode ter contato físico na medida do possível, e a gente tem uma, como você disse, uma questão de desinformação, uma bomba de desinformação muito grande. Eu queria puxar um pouco a questão para o meio ambiente e para a questão indígena também, eu estou vendo que você está muito indignado com tudo isso, muita gente está indignada e as pessoas estão assustadas, mas o que fazer com o governante que é o pior governante do mundo disparado, a imprensa internacional inteira reserva essa classificação para o Bolsonaro, inclusive a classificação também, você sabe, né, Lula, de genocida. Então, eu queria saber de você o seguinte, recentemente a gente teve propaganda na internet de tratores, de tração para desmatamento, eles estavam grafando a propaganda assim, e teve uma explosão de vendas, quer dizer, existe um processo de crescimento do desmatamento na Amazônia, incêndios nesse momento e as populações indígenas sofrendo muito. Pergunta que eu faço para você é o seguinte, o que fazer, né, como nós estamos um pouco paralisados, todo o cenário político à sociedade civil brasileira, o que fazer para frear esse avalanche de catástrofe que esse governo está produzindo nesse momento somado ao coronavírus? Lula? Olha, olha, Gustavo, há uma coisa que nós precisamos refletir profundamente sobre o que está acontecendo nesse momento do coronavírus. Eu nunca pensei na minha vida que depois da Constituição de 88, depois dos avanços sociais do nosso governo, que a gente ia ter, sabe, a capacidade de viver eleito no Brasil um presidente da desqualificação humana do Bolsonaro. A desqualificação humana é um cara que não gosta das pessoas, ele não gosta de negros, ele já disse que não gosta de negros, ele já disse que não gosta de índios, ele já disse que aquilo aborado é vagabundo, ele já disse que esse negócio de mulher ter direito é coisa, sabe, de comunista, de socialista, ou seja, ele faz questão de negar os avanços conquistados pela sociedade, pelas mulheres, sabe, pelos índios. Quando nós chegamos na presidência tinha pouco mais de 300 mil índios no Brasil, quando nós deixamos tinha mais de 700 mil índios, porque a gente tentou fazer, sabe, mesmo contra a vontade do Largo Negócio, uma política de preservar o máximo que a gente pudesse preservar, sabe, a nossa floresta, seja a Mata Atlântica, seja a Amazônia, seja, sabe, tudo que era possível, seja o Cerrado, com toda a dificuldade, porque tem muita gente dona de terra no Congresso Nacional, se você for analisar, é a maior bancada do Congresso Nacional, e ninguém se apresenta para a candidatura como fazendeiro. O cara é médico, o cara é advogado, o cara é contador, o cara é, não sei das coisas, mas no fundo, no fundo, a atividade econômica dele é fazendeiro, é de explorar a terra da forma mais negativa possível. Você pode ter um fazendeiro que respeita o meio ambiente, você pode ter um fazendeiro que respeita as comunidades indígenas, que respeite, sabe, de forma sábia o que a Amazônia pode oferecer ao mundo e ao Brasil. Porque a Amazônia pode. Então, ao invés de grileiro, ao invés de trator, era importante que a gente colocasse pesquisador, que a gente colocasse a sabedoria indígena, a sabedoria dos ribeirinhos que moram lá, para que a gente pudesse bem explorar a fauna, a flora, sabe, tudo o que a Amazônia pode nos oferecer para a indulta, sabe, farmacêutica, para a indulta medicina, para a pesquisa, para a alimentação. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe e não consegue explorar, sabe, porque não tem sentido. E o governo desmontou tudo o que a gente vinha montando, tudo. Tudo o que nós assumimos de compromisso na COP15, em Copenhague, em 2009, que era levar, fazer com que o desmatamento diminuísse o desmatamento da Amazônia, sabe, em 80%. Isso estava em franca marcha, até você pegar o gráfico que você vai perceber que no nosso governo o desmatamento foi caído. Outro dia eu vi um programa de televisão tentando culpar um pequeno produtor rural pelas queimadas. Então era engraçado que aparecia um trabalhador colocando um montinho de palha no chão e tocando fogo e era um fazendeiro era um fazendeiro que eu vi um profissional se eu não me engano da Embrapa sabe, que estava mostrando que a queimada é por conta sabe, dos pequenos produtores. Não é verdade. Não é verdade. Pequeno produtor não tem, sabe, não tem trator para fazer derrubada. Não tem aquele trator que derruba num dia aquilo que um pequeno proprietário devoraria um ano. Então, Gustavo, a sociedade está um pouco imobilizada, eu diria perplexa como se nós estivéssemos acordando de uma anestesia e quando você acorda de uma anestesia você não fica bom na hora, você não fica esperto na hora. E depois que a sociedade começou a acordar o que é que nós estamos percebendo? Sabe, o Covid obrigou as pessoas sensatas a ficarem em casa. Sabe, as pessoas ficam em casa porque as pessoas sabem que a melhor possibilidade de não contrair o Covid-19 é o isolamento. As pessoas sabem e todo mundo que sai para trabalhar porque é obrigado a trabalhar, as pessoas saem porque são obrigadas. Até porque os R$ 600 que foram aprovados no Congresso Nacional é importante lembrar sempre, o Bolsonaro queria dar R$ 200 para o auxílio. Depois, o PT colocou o salário mínimo, depois o Congresso aprovou R$ 500 e o Bolsonaro foi lá e deu R$ 600 para não deixar ter uma vitória. O que nós queremos agora é que esses R$ 600 vá pelo menos até dezembro. Ele já está insinuando que ele vai diminuir, pode pagar até dezembro ou até não sei quanto, mas só de R$ 200. é preciso esse homem saber de que R$ 200 não dá só para garantir a vida da pessoa e não misture isso com o Bolsa Família. Não misture, porque no tempo do Bolsa Família esse país gerou 20 milhões de empregos formais. No tempo do Bolsa Família esse país aprovou a compra do alimento de pequenos produtores, inclusive a lei que determinava 30% do alimento da vereda escolar tinha que ser comprado do pequeno produtor rural. No tempo só do Bolsa Família esse país fez 1 milhão e 400 mil cisternas. A grande maioria no governo da presidenta Dilma. Esse país teve a coragem de iniciar o processo da transposição do São Francisco uma coisa que era pensada desde 1846. Esse país tinha, sabe, porque não é só os R$ 200, são as coisas que vêm junto com esses dinheiros que você, sabe, estende como transferência de renda. É a possibilidade, sabe, das pessoas sobreviverem mais dignamente, das pessoas terem acesso às bens que elas nunca tiveram. É assim que tem que ser pensado. Então, você aumentava o salário mínimo e nós aumentamos em 74% o salário mínimo que foi o maior benefício. Você criou o BPC para que as pessoas que não tinham direito até então em benefício previdenciário passassem a ter. ou seja, você foi criando cidadania atrás de cidadania. Não era um auxílio emergencial. Era política pública definida, consistente, persistente e perene. Era assim que a gente pensava. E era assim que a gente pensa até hoje. Ou seja, esse povo não nasceu para ser pobre. Esse povo não nasceu para meningar, para passar fome. Esse povo não quer nada. Esse povo não quer revolver, ele não quer risco. Esse povo quer escola. Esse povo quer um livro, esse povo quer uma carteira profissional assinada para ele poder ser cidadão pleno. Então, isso não é cuidado. A questão do meio ambiente o que vale é a devastação, o que vale é vender o nosso patrimônio público, é vender o que a gente tiver de minério, é vender o que a gente tem de produção própria de energia elétrica, que é um potencial extraordinário, que é vender a Petrobras, que é vender o BNDES, que é vender o Banco do Brasil. Ou seja, quando a gente não tiver nada para governar, o que vai fazer o presidente desse país? Vai fazer o papel que faz todos os países colonizados, como o Brasil fez durante tantos anos com Portugal, depois com a Espanha, depois com a Inglaterra, não, melhor, primeiro com Portugal, depois com a Inglaterra, depois com os Estados Unidos, sabe? e agora a volta aos Estados Unidos. Ou seja, há um pensamento da elite dos países do Norte, sobretudo dos Estados Unidos da América do Norte, que o Brasil não pode ser protagonista. Ou seja, o Brasil não pode ficar incentivando países da América do Sul a levantar a cabeça. Aquele negócio da gente mandar a Alca embora e fazer o Berco do Sul, não foi legal para os Estados Unidos. Aquele negócio da gente criar a Unasul não foi legal para os Estados Unidos. Aquele negócio da gente querer criar o Banco do Sul não foi legal. Aquele negócio da gente descobrir o pré-sal não foi legal. Aquele negócio da gente querer criar a CELAC envolvendo todos os países da América Latina sem o país americano não foi legal para os Estados Unidos. Aquele negócio da gente querer fazer uma união entre um grupo entre um bloco entre a América Latina e a África não foi bem para os Estados Unidos. Aquele negócio da gente tentar fazer uma reunião do mundo árabe aqui no Brasil e criar um grupo também não foi bom. Esse negócio da gente criar o BRIC não foi bom. O Brasil tentar negociar e ser protagonista na Organização Mundial da Saúde também não era legal. Então, tudo isso permeia o comportamento do Bolsonaro. O Bolsonaro veio e ele foi resultado de ser a submissão a os americanos. Porque aí, companheiro Gustavo, eu sei que você já escreveu muito, mas aí está a raiz das manifestações de 2013. Sabe, alguém que acha que foi espontâneo, alguém que acha que a Globo levantou a novela dela, sabe, não passou a grade dela, a novela dela não passou para mostrar, passear, até ela não fez isso no enterro do dono dela. ela fez a passeada porque aquilo fazia parte de uma engrenagem política liderada pelos Estados Unidos. Mas que escapou o controle, não é, Lula? Escapou o controle agora e a gente tem o Bolsonaro, a gente tem um governo totalmente, digamos, que produz um processo de catástrofe e destruição contínua do Brasil. Eu queria falar o seguinte, quer dizer, eu queria dizer o seguinte, viu, Lula, a gente tem coisa boa para falar hoje aqui também, viu? Tem muita mensagem para você aqui. Então faça a pergunta para quem não me deixe falar. Você vai acumulando muitas informações, uma informação vai trazendo outra, então é o seguinte, você, por favor, você... Lula, você é um youtuber, você virou um youtuber depois que você... Eu estou vendo que você, quando começa a falha, não aparece aqui a sua voz inicial. Às vezes tem uma oscilação, espera aí, às vezes tem uma oscilação... Você está me ouvindo bem, querido, agora? Estou, não estou ouvindo bem, é só o comecinho que começa... Às vezes tem, mas é coisa da internet. Aliás, nós estamos com audiência tão alta aqui que eu fui compartilhar uma imagem sua com o Pedro Casaldáliga e aí travou o meu sistema aqui. Vamos ver se a próxima que eu tiver para transmitir vai dar tudo certinho. Mas, Lula, eu queria aproveitar e falar sobre comunicação. Quer dizer, tudo que você está dizendo são questões que a cena da informação alternativa, inclusive alguns setores também da imprensa tradicional, vem dizendo... A gente já teve até colunista do Globo dizendo da tua volta. A gente vai falar de STF, vai falar de Moro, tem vários recados aqui para você nesse sentido, mas antes eu queria complementar, amarrar tudo isso que você disse com relação à submissão, à falta de soberania, porque me parece que a sociedade brasileira, será que vai demorar muito para entender isso de novo? Porque quando você chegou, quando o PT chegou, depois de três derrotas, depois de amassar muito barro e chegar na presidência e produzir essa política que surpreendeu todo mundo, inclusive, acho que é a própria esquerda, quer dizer, quem imaginaria que um governo de esquerda poderia produzir um governo tão eficiente no sentido da economia, da sociedade, trazer para dentro da sociedade como foram os seus governos e os da Dilma. O que fazer na comunicação, o que mudou a estrutura? Você disse em outras lives já que você não tem mais aquele volume de trabalhadores do Mavox, do Maford para mobilizar, para ganhar a rua, que agora mudou um pouco isso. Como é que você está vendo a possibilidade de convencer a sociedade brasileira mais uma vez? Eu não sou daqueles, Lula, só para complementar, eu não sou daqueles que acham que o PT está errando na comunicação, eu acho que não é isso. Eu acho que é uma questão de mudança de parâmetro e de patamar. Está todo mundo ainda confuso e você costuma entender muito melhor do que a maioria das pessoas. Queria que você desse essa dica para a gente. Olha, primeiro é o seguinte, o PT, como qualquer organização política e os petistas, como qualquer ser humano, podem cometer erros. Nós não somos infalíveis. Agora, assumir os nossos erros na comunicação, sem dizer que o PT está submetido à maior censura que o partido político já foi submetido na história desse país. Vou ter que lhe falar que nós estamos errando na comunicação, sem lembrar que só a Globo já tem mais de 300 horas de notícias negativas contra mim no Jornal Nacional e muitas vezes não aceitou metade dos direitos de repórter, não aceitou 1% do direito de repórter que a gente pediu. Se você cenar que passamos anos sem a personalidade do PT ser convidado para dar uma única entrevista, se você imaginar que dentro do Congresso Nacional de vez em quando ele chama alguém nosso para falar quando o assunto é neutro. ou seja, não evite, pega a história do Partido Comunista Brasileiro, pega a história, ainda quando o Prestes era vivo, ou seja, nunca houve, nunca houve o processo de censura que existe contra o PT. E obviamente que a internet ela ajuda o PT a sobreviver porque tem vários canais populares, tem os blogs, tem muita gente de esquerda tentando sobreviver, alguns sobrevivem, outros não, porque é difícil. Até a minha internet que parecia que ia ser uma coisa muito livre, sabe, os donos das empresas de comunicação digital são os quatro homens mais ricos do planeta Terra, ou seja, você não consegue ter um canal que você não estiver comprando os seus clientes. Então, é muito complicado, ou seja, o PT agora está pensando em fazer, já fez um canal de TV, o PT tem vários blogs, nós temos gente do PT bem atuante e a PT fica comparando o PT o site do PT como o site do Felipe Neto, por exemplo, ou seja, o site de uma pessoa que compra a vida inteira, que fez daquilo negócio, a live de fulano teve 3 milhões, a live do outro teve 600 mil, a live de uma pessoa teve 50, olha, a que teve 3 milhões, ela teve patrocínio, sabe, para poder chegar a 3 milhões, esse é o dado concreto, é que as pessoas não falam, ah, você veja, tal dupla que foi casado, teve 4 milhões, ah, o Gilberto Gil e não sei quem teve 30 mil, olha, é preciso ver quanto que as pessoas que tiveram 4 milhões pagaram para ter 4 milhões, é importante saber disso, porque as pessoas não sabem, as pessoas não sabem, ah, fulano de tal tem 30 milhões de seguidores, a que preço? Quanto que custa para ele vender, sabe, o esquema de transmissão do canal dele? Ah, então, eu acho que o PT, o PT vai sobrevivendo, há um problema que eu não gosto de falar porque eu sou, eu sou os criadores do PT, mas o que o PT tem é que o PT é o único partido político no Brasil que funciona como partido político, você tem o PSOL nascendo agora, você tem o PCdoB que é o partido mais antigo, mas a verdade é o seguinte, a verdade é o seguinte, os partidos hoje não são partidos, são, na verdade, cooperativas de deputados, por isso é que você tem 30 e poucos partidos no Congresso Nacional, porque o cara junta 8, 9, 7, 10, 15 deputados, já tem o fundo partidário, junta os deputados, cada deputado vai dirigir uma fatia daquele fundo para organizar a sua reeleição, e você não consegue sequer fazer uma política de coalizão no Brasil, uma política de coalizão, você faz com dois partidos, três partidos, quatro partidos, mas com 32 partidos e todo dia querendo criar um novo partido, daqui a pouco vai ter 300 partidos, acaba com o fundo partidário para você ver como é que não vai ter tantos partidos. então, eu sou defensor, eu sou defensor de que você tem que ter um fundo partidário, um fundo eleitoral, para que você se livre do poder do império financeiro nas campanhas. Mas eu acho que nem isso resolve, porque você veja que a indústria do fake news, quanto que o Bolsonaro gastou com fake news para ser eleito e deputado para contar as mentiras que se contaram contra o Haddad, e as mentiras eram produzidas no exterior e vinham para cá. É um processo difícil, difícil. O PT pode ter muito erro, nós não fizemos o que deveríamos ter feito como estávamos no governo, porque nós fizemos um congresso sobre comunicação, apresentamos uma proposta, deixamos para Dilma colocar em prática, o Paulo Bernardo era o ministro da comunicação, e por n fatores, sobretudo, eu acho que um fator conjuntural, que era a correlação de força dentro do concreto, porque pega a relação, você tem no congresso quase todo deputado é dono de uma rádio na sua cidade, é dono de um canal de televisão, essa gente que vota e essa gente não quer democratizar os meios de comunicação, essa gente quer ficar com monopólio, ou seja, como é que a Globo exerce um monopólio? Ou seja, o cara que tem um canal que é filiado a Globo no estado do Maranhão, no estado do Piauí, no estado de Pernambuco, ou seja, ele só tem possibilidade de fazer a publicidade local e só tem o poder de passar o seu bom dia e o seu boa tarde e o seu jornal da noite meia hora no almoço, meia hora de manhã e meia hora à noite, ou seja, é isso que ele tem de produção local, é isso, quando na verdade uma TV local, ela deveria ter produção local, deveria ter música local, deveria ter shows locais, ou seja, deveria ser um centro de produção cultural, sabe, nos estados em que você tem a emissora, mas a Globo controla, você só pode ter liberdade para colocar a publicidade no horário, no intervalo, sabe, das lojas suas aí, você só pode ter três programinhas de noticiário e pouquinho, e não pode ser muito contraditório ao Jornal Nacional, e é assim que funciona, assim vale para o SBT, assim vale para a Bandeirantes, assim vale para a Record, Sabe, você tem um monopólio da comunicação que controla o Brasil inteiro através de outras emissoras, de outros donos, é como se fosse uma extensão com controle total e absoluto, bem, eu não estou falando isso para desarmar, não, estou falando isso, a gente precisa brigar mais, a gente precisa brigar, a gente tem que saber, sabe, que a briga é difícil, às vezes você tem muita derrota na vida, mas você tem sempre que levantar e continuar brigando, sempre levantar, eu sou um exemplo vivo disso, sabe, eu digo para todas as pessoas, eu sou um exemplo daquilo que parecia impossível e quando você luta, você torna o que é impossível, possível, eu aprendi, dei muito pequeno de ver que a única coisa impossível seria Deus pecar, o resto, tudo é possível na humanidade, tudo é possível, até conquistar democracia, você viu que o Jornal Nacional da Globo Noto fez uma coisa que eu achei fantástica sobre a questão da saúde, mostrar que está na Constituição e que, portanto, o presidente tem que cuidar da saúde, mas veja, está na Constituição muitos outros direitos, inclusive a sociedade de comunicação, também está na Constituição, a liberdade do emprego, a liberdade da habitação, a liberdade do emprego, está tudo na Constituição, está tudo como princípios gerais, sabe, e eles ajudam, eles ajudam a destruir esses outros benefícios, eles foram contra o SUS a vida inteira, a vida inteira, a Globo fez crítica ao SUS, a vida inteira, sem dizer nunca a verdade de que 63% de todos os leitos, sabe, hospitalares do SUS foram criados no governo do PT. então as pessoas falam, pô, já deu o Lula falar mal da Globo, eu sou obrigado a não falar mal da Globo, eu não queria falar mal da Globo, eu em 1970 saía do emprego na Vilares, sabe, há seis horas da tarde ia correndo para casa para ver os irmãos coragem, sabe, eu não sou contra a Globo, o que eu sou contra é manipulação política, porque antigamente o papel do meio de comunicação era informar a sociedade, vai ter eleições, tem quatro candidatos, agora eles não querem mais informar, eles não querem nem ter mais um privilegiado que eles apoiam, como o Collor, como o Bolsonaro, como o Fernando Henrique Cardoso, você sabe que não teve nenhum debate nas duas campanhas que o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente, sabe, num deles foi até engraçado, o Serra e o Mírio Teixeira, sabe, dois, um do PDT e outro do PSDB, fizeram uma lei para censurar o Lula, a lei tinha como objetivo não permitir imagem externa, isso foi em 94, porque o Lula tinha feito a caravana, o Lula tinha 32 horas de gravação de vídeo pelo Brasil inteiro, eles fizeram uma lei com dois objetivos, o objetivo do Serra era não permitir que o Lula colocasse imagem externa na televisão, e a imagem e o desejo do Mírio Teixeira, que ele acreditava que se o Brizola tivesse dois minutos ou três minutos na televisão falando com o proletariado, que o Brizola iria fazer uma revolução nesse país, e não aconteceu, mesmo assim, mesmo assim, eu ainda fui o segundo colocado, porque eu tinha, antes de começar a campanha, 43%, e eles lançaram o Real, e aí o Fernando Henrique Cardoso foi crescendo, mas houve um veto da gente mostrar as coisas, tudo isso para nos prejudicar, sabe, agora, o tempo de televisão está diminuído para os partidos políticos, mas o tempo de fazer política da imprensa, sobretudo da televisão, é maior, hoje, hoje um canal de televisão, um cara de televisão que fala de crime, que fala de música, ele não dá apenas um palpite sobre, ele não vai num comentário sobre a política, ele dá palpite, e como ele não é o político, ele se coloca acima do bem e do mal, é por isso que eu acho que toda essa gente que fala bobagem, toda essa gente que fala bobagem, mas deveria ser candidato, sabe, e ser eleito para saber o que é bom fazer, o que não é bom fazer, o que pode fazer ou não, sabe, porque ninguém só fica destruindo, ninguém pode imaginar, ninguém pode imaginar um meio de comunicação ser utilizado para benefício de um candidato, o cara passa dez anos na televisão falando mal de tudo e de todos, depois se apresenta como salvador, sabe, o Bolsonaro criou a ideia de que votando em policial você melhoreia o tema de segurança, colocando arma na mão do povo, você colocaria mais forte a segurança, é mentira, você quer colocar a segurança mais forte, você quer que a gente tenha mais segurança, que tenha menos criminalidade, você tem que dar, primeiro, oportunidade de estudo para o jovem brasileiro, oportunidade de mercado de trabalho para o jovem brasileiro, você ter acesso à universidade, à escola para esse jovem brasileiro, você precisa dar a possibilidade das pessoas sonharem e tentar transformar esse sonho em realidade, aí sim, você vai ter, sabe, com emprego, com educação, com salário, você vai ter menos violência, porque a pessoa vai ter uma melhor qualidade de vida. Ô Lula, querido, vamos fazer essa curva, então, porque você está bravo, eu também estou bravo, com tudo que está acontecendo nesse país que a gente está assistindo, mas a gente também precisa manter essa fibra e essa esperança que você ficou sempre caracterizado por manter a esperança. No passado, a esperança venceu o medo e agora, será que o amor vai conseguir vencer o ódio? Então, antes de trazer o próximo tema para você, eu vou trazer um depoimento aqui para você assistir, para a gente assistir junto e eu quero agradecer todo mundo aqui, estamos na audiência record, quero agradecer os parceiros que estão retransmitindo, você sabe, Lula, que quando a gente alinhou essa entrevista, eu falei assim, essa entrevista não pode ser só o canal do Conde, essa entrevista tem que ser para todo mundo, o Lula não é, sabe, tem de ir para todos os lugares, então, eu fiz uma parceria, está indo para a TV 247, está indo para o DCM, está indo para a revista Fórum, Rovai mandou um abraço para você, ele disse aqui, Rovai, Dri, Lucão, Feliz Dia dos Pais ao presidente mais importante da história do Brasil, viva Lula, esse recado do Rovai, tem outros recados aqui que eu vou trazer para você também, o Prerrogativas está transmitindo, que é esse coletivo de advogados importantes, juristas, que acabou de lançar o livro, Lula, para você ter uma ideia, o livro das suspeições do Moro, do Prerrogativas, que tem artigos dos mais importantes juristas do país, teve mais de 300 mil downloads, que é uma coisa inusitada para um livro sobre direito, já vou dar o recado do Marco Aurélio Carvalho, que ele mandou um abraço para você, em nome de todo o grupo Prerrogativas, olha lá, abriu o sorriso para o Marco aqui, Grande Lula, olha só, então, Prerrogativas, Instituto, a TV Declatra, do nosso querido Wilson Ramos Filho, está retransmitindo essa entrevista, Rogério Anitabliã, Canal do Saber, Paulo Andrade Castro, TV Real News, muitos, muitos canais, bom, aí eu vou trazer o seguinte, Lula, tem uma mensagem aqui para você, vamos ver se o, se o meu aplicativo aqui não vai me deixar na mão de novo, que eu vou compartilhar esse vídeo com vocês. Obrigado. Obrigado. Não é emocionante, Lula? Aqui é a personagem para você. E agora você fala da vigília para a gente, porque a gente vai lembrar um pouco desse momento. Deixa eu te falar uma coisa, Gustavo. Eu não consegui entender grande parte da fala das companheiras, porque o som não chegou aqui. Não chegou? Não chegou. O som está com levo. Deixa eu ver se tem algum problema. Ah, espera aí, espera aí. Espera um pouquinho, então. Espera um pouquinho. Eu acho que tem um problema aqui, Lula. Vou botar de novo. Espera aí. Aqui, colocando de novo agora, você vai ouvir. Lula, eu, Isabel Aparecida, vivenciei a importância do que foi os 580 dias da Vigília Lula Livre. Oi, Lula. Oi, Lula. Eu, Lula, quero lhe parabenizar pelas duas vitórias no STF. Muita gratidão para o presidente. Viva o PT. Viva a resistência. Oi, Lula. Lula, de uma certa forma, eu me encontrei presa junto com o Senhor. O que mais me fortalecia na Vigília Lula Livre eram os atos interreligiosos, principalmente aquela bênção dada ao Senhor pela voz da irmã Ana. Feliz dia, meus pais, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pronto, agora foi certinho, Lula. E aí eu passo para você, porque eu quero falar um pouco da Vigília. Eu queria que você falasse que foi essa coisa emocionante que foi a Vigília ali contigo. Olha, primeiro, Gustavo, eu queria agradecer a companheira Isabel, a companheira Lúcia, a companheira Anja, e dizer para você uma coisa que me emociona cada vez que eu falo. Eu não sei quantos políticos no mundo tiveram a felicidade que eu tive de ter durante 580 dias a Vigília que eu tive lá em Cotiva. Porque a Vigília ela mostrou para a sociedade brasileira que esse país ainda tem muita gente que tem sentimento. Esse país ainda tem muita gente que acredita em solidariedade. Esse país tem muita gente que sabe que lado que deve estar na luta social desse país. Então, veja, eu levantava todo dia de manhã e daqui a pouco, sabe, estava todo mundo gritando bom dia, presidente Lula. Depois do almoço, estava todo mundo gritando boa tarde, presidente Lula. E toda noite eu tinha boa noite, presidente Lula. Eu tinha, sabe, eu tinha na época do meu aniversário, as pessoas cantavam, eu via no dia seguinte o incídio que me levavam. e eu, sinceramente, eu não sei, não sei se em algum momento, sabe, mais recente, teve um conjunto de pessoas, sabe, que recebeu o apoio que eu recebi na cadeia. Eu até queria te contar uma coisa, Gustavo, eu poderia não ter ido para a cadeia, eu poderia ter saído do Brasil, sabe, eu poderia ter ido para uma embarcada, eu tive muita gente me oferecendo e eu nunca quis ir porque, aos 74 anos de idade, depois de ser presidente da República, eu não queria aparecer na manchete dos jornais como fugitivo. Isso não era um filme, isso era uma realidade. E como eu, sabe, como eu tenho certeza absoluta de que o Moro, o Dallaiol e mais gente montaram na Arapuca, sabe, no meu caso, eu faço tempo que estou de frisar, no meu caso, sabe, eu ainda vim para lá para poder ficar desafiando os lados e dentro, sabe, você sabe que eu tinha tanta, eu tenho tanta convicção que eu vou ser inocentado, eu tenho tanta, tanta, tanta certeza de que o povo vai perceber e já começa a perceber que a minha inocência já foi provada na primeira defesa que o Cristiano fez, sabe, o que falta é os meus acusadores provarem a minha culpa. Eu sei que o país está numa encalacrada porque, veja, tem um problema, ele tem que me absorver porque não tem crise. Para me absorver, a pergunta que eu faço é a seguinte, se a Suprema Corte, na minha opinião, ela recuperará parte, sabe, da credibilidade que o Poder Judiciário tem que ter. Quando a pessoa recorre ao Poder Judiciário, sabe, é porque a pessoa acredita na justiça. Sabe, quando a pessoa é inocente, é muito mais ainda. Eu nunca pedi um favor à justiça, eu só quero que ele, definitivamente, leia a denúncia contra mim e veja se tem alguma prova. Ah, mas você já foi julgado na segunda instância. A segunda instância mentiu tanto quanto a primeira. o TRS-4 mentiu. Ele não leu, ele apenas copiou a sentença do golo, não leu, não buscou. Você sabe da história porque passaram o meu processo na frente porque tudo estava tentando, sabe, ligar com a eleição porque era preciso tirar o Lula do processo eleitoral. Então, o meu processo, a defesa já está mais do que consolidada, sabe, ele, ele vai ter aprovado para a sociedade que a vigília estava certa quando a vigília gritava, quando a vigília, sabe, fazia manifestações mostrando a minha inocência. E eu, sinceramente, eu, quando saí da Política Federal, eu fui lá na vigília, mas estava uma muzuca muito grande, eu não pude abraçar as pessoas como eu queria, eu não sei, e aí mistura, mistura, sabe, a emoção com o esquema muito exigente de segurança, então a pressa deu embora, a pressa, sabe, é um negócio complicado. Mas você não sabe... Você conseguiu... Você não sabe o que significa essa gente da vidrilha, algumas anônimas que eu nem conheço, você não tem noção do significado dessa pessoa, sabe, que eu tenho no coração. Você não tem noção da gratidão, da gratidão que eu tenho com muitas pessoas conhecidas, de visita que as pessoas fizeram, eleições estrangeiras, mas também daqueles anônimos que eu não sei quem é, sabe, porque tinha gente lá que a gente não sabia quem era. O cara era um brasileiro ou uma brasileira que estava lá porque ele, sabe, acreditava em alguma coisa diferente. Eu... Agora da vigília, Lula, você pegou a resistência, né, a resistência está com você. E você sabe que eu encontrei com o companheiro que cuidou dela no primeiro mês do cabelo em Recife, quando eu fui naquele ato do show, sabe, em minha defesa, o show cultural, eu conheci o cabelo e ele tentou falar para a Janja que ele quer a cachorrinha de volta. Eu vou tentar falar. Ele vai receber de mim uma fotografia com a cachorrinha. e eu estou meio puto com ela porque ela me arranha todo o braço. É verdade. Eu não posso estar tomando café que ela chega com a patinha e vai me arranhando aqui. Ô Lula, ô Lula, você já escutou isso? Ô Lula, que eu falo de vez em quando, é o seguinte, deixa, eu vou trazer mais uma mensagem aqui para você. Você quer falar, querido? O que você quer falar? Você sabe o que eu queria? Eu queria dar um beijo em quem quiser assistindo da nossa vigília. Eu quero dizer com vocês, eu tenho, você não sabe a paixão que eu tenho por vocês. Sabe, aqui mesmo agora eu estou com uma companheira que foi uma das líderes lá, a Neudi, ela está aqui. Ela veio comer uma comida que eu vou fazer gostosa hoje. Desculpa, você está cozinhando hoje? Vai fazer almoço hoje do dia dos pais? Eu ia cozinhar, mas a Janja falou, não, eu vou dar meu presente dos pais, vou fazer uma boa comida para você, então, é a Neudi, vai fazer. Ô, Lula, olha só quem que gravou uma mensagem para esse nosso papo de hoje, especialmente para você, olha que coisa bacana. Lula, você recebe minha homenagem hoje, que é o dia dos pais. Andando no meio do povo, eles consideram você pai. Não é que você é um pai do povo, não. O povo de Cetula sempre esteve do nosso lado, nunca nos abandonou, é um dos nossos. Você recebeu do povo o nome de pai, não é pai como Getúlio e outros populistas, mas é um pai amoroso que cuida do seu povo, que faz a política não como administração do capital, mas a política como cuidado da vida do povo, especialmente daqueles que mais precisam. Então, nesse dia dos pais, meus parabéns, você ganhou do povo esse título, pai dos pobres, pai dos que sofrem, pai dos que choram, pai dos que precisam de proteção e cuidado. E aí, o Leonardo Boff é uma pessoa... Tem gente que é especial na nossa vida, né? O Boff é mais que especial, porque o Boff transcende aquilo que a gente imagina que seja um ser humano. Eu acho que o Boff é quase uma figura superior em bondade, em solidariedade, sabe? Um conhecimento cultural elevado, sabe? Uma bondade quase que inexistente em muita gente. E eu tenho certeza que ele, como eu, está pensando no dia de hoje no nosso querido governo Pedro Casadaglia, que se foi com 92 anos de idade. uma coisa, esse negócio de pai dos pobres é interessante, porque... Eu nunca gostei muito disso, porque no Brasil se dizia que os críticos do Getúlio diziam que o Getúlio era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, ou seja, para tentar diminuir a importância do Getúlio no seu trabalho junto ao povo trabalhador, sobre o direito trabalhista. E uma vez eu chorei num caminhão de som que nós vamos fazer uma atividade em Fortaleza e quando eu entrei, sabe? Eu entrei quase que no centro da cidade, na avenida que ia levar a gente para a praça, uma multidão na rua gritando o papai voltou. Ou o Estupinha poderia ter mandado isso para você, mas não mandou. Porque isso era uma coisa muito forte. Eu acho que não teve ninguém que não ficou emocionado com aquela multidão gritando o papai voltou, o papai voltou. Eu, sinceramente, fiquei muito emocionado porque a gratidão do povo comigo era muito grande. E a contradição era que do outro lado tinha um saltidó certamente feito pela elite de Fortaleza por aqueles, sabe, os ricos de Fortaleza que tinham altidó me denunciando que o PT era o partido da corrupção. Ou seja, mas a supremacia do povo era tão grande e o grito do povo era tão emocionante que foi durante todo o tempo que eu estive em Fortaleza, durante todo o período que durou o comício, o povo gritando o papai voltou, o papai voltou. Deixa eu te contar uma coisa. Eu, às vezes, eu não gosto quando me liga esse negócio de pobreza. Veja, eu tinha noção desde o tempo do movimento do país sindical que era preciso arranjar um jeito de fazer com que o povo não vivesse de favores, que o povo vivesse de direitos. Hoje, hoje, e aí tem uma explicação por que que eu tinha vontade de ter sido candidato em 2018, é que eu achava que eu poderia ter feito mais. Claro, eu poderia ter feito mais. depois dos quatro anos que eu fiquei fora, dos oito anos da Dilma, eu achava que eu poderia fazer muito mais, eu tinha coisa que eu poderia ter feito e que eu não tinha certeza se podia fazer. Então, esse tempo que eu fiquei fora do governo me preparou para fazer aquilo que eu não tinha feito. Era possível colocar mais gente na escola, era possível colocar mais gente no trabalho, era possível colocar mais esperança na cabeça dos brasileiros e ir concretizando. Sabe que, às vezes, política é como jogar dama. Você, não sei se você já ficou em volta de uma mesa, em pé, vendo os caras jogarem dama. Você, como palpiteiro, você sabe mais do que quem está jogando. Muda para lá, muda para cá. Eu, quando saí do governo, eu fiquei oito anos vendo o que estava acontecendo no Brasil e eu ficava, sabe, me xingando. Porra, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Sabe? e não fiz. Então, eu sentia isso muito, 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 muito. Então, quando o Boff fala uma coisa dessa, você sabe que eu tenho tanta confiança no Boff. O Boff representa tanto para mim como ser humano, como um cara solidário, como um cara, sabe aquele cara de todas as horas? Você sabe que a minha relação com o Boff, o Boff e com o Clonovitz, que era em Bordele, e com outros, eu ia passar, normalmente no Carnaval, eu ia fazer um retiro espiritual com o Boff. Com o Boff, com o Beto, a gente ia num sítio que é da atual, que é da Marcia, que é a esposa do Boff, o pai dela tinha uma fazenda de café num lugar chamado, acho que era Santana do Deserto. E a gente ia no Carnaval para lá, enquanto, sabe, você estava dançando e batucando, eu estava lá, sabe, renovando a minha fé espiritual, eu estava tentando me encher, eu também, eu fazia que eu conhecia o Boff. E é uma coisa, o Lula, a gente precisa muito nesse momento agora, que o Brasil também está sufocado espiritualmente com essa questão das mortes, né, eu tenho, tem muito, muito, muito depoimento para você aqui, posso já colocar outro aqui, que você vai ficar emocionado também, posso? uma hora me pergunte do Corinthians, não é o que o Corinthians perdeu que eu vou deixar de lado. Espera aí que não é o Corinthians, não, esse aqui é um outro aqui que você vai ver só, quer ver? Espera aí, deixa eu botar aqui direitinho, aqui, vamos lá para mais uma mensagem, deixa eu só colocar de Buenos Aires, te mandamos um forte abraço e feliz dia do Padre. E sei que você, em toda a sua vida, em toda a sua luta, sempre estive acompanhando o povo, e você é como um padre do povo do Brasil, mas também uma irmã, e te damos um forte abraço, que você se passe muito bem com a família, com os amigos, com todos os militantes do Sintiara, e de aí, do PT, tantos amigos, que te abraçamos, e também o faz minha senhora Amanda, que te conhece, e te mandamos muito, muito, muita força e esperança. Assim que, Lula, bom dia do Padre. Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, te dando essa mensagem, mandando essa mensagem para você, Lula, e ele fez campanha para que você fosse premiado com o Nobel da Paz também, está envolvido agora com a premiação para os médicos cubanos, pelo trabalho que os médicos cubanos fazem no mundo todo, e emocionante, o Pérez Esquivel esteve lá com você algumas vezes, passo para você comentar aí essa mensagem que você recebeu. O Pérez Esquivel é uma figura inesquecível, e uma figura estimada por todas as pessoas que lutam pela democracia e pelos direitos humanos. Ele foi de uma generosidade comigo muito grande quando ele foi me visitar na cadeia, quando ele resolveu fazer uma campanha, sabe, eu sei que ele trabalhou muito, ele trabalhou muito. você sabe que pelo aprendizado que a gente vai ter, eu não acreditava que fosse possível me dar o prêmio Nobre da Paz. Eu já teve outras tentativas, eu nunca acreditei, e é engraçado porque uma vez eu estava em Portugal numa atividade e eu estava junto com o cara que era o secretário-geral da comissão que dá o prêmio Nobre da Paz. E aí eu resolvi perguntar pra ele qual era o critério que eles tinham dado o prêmio para o Obama. Qual era o critério? Aí ele não soube me explicar. Porque o Obama pode merecer qualquer prêmio, agora naquele momento ele não merecia porque ele não tinha feito nada. Eu botei na cabeça que o prêmio Nobre da Paz ao Obama foi a compensação por ele ter perdido as Olimpíadas para o Brasil. em Copenhague. Eu achei que foi porque depois eu fui ligar para o Obama para cumprimentar o Obama. Ele tinha me ligado para me cumprimentar sobre a nossa vitória em Copenhague e estava ele e a Michelle e ele fez discurso defendendo o Chicago. E aí eu também fiz o discurso defendendo o Brasil e quando eu ganhei ele me ligou me dando os parabéns. Então quando eu liguei o Prêmio Nobre eu liguei para ele e ele falou assim para mim Lula eu não sei porque eu ganhei. Eu falei Obama não se preocupe de saber porque você ganhou faça daqui para frente por merecer. Só isso. Então quando eu perguntei para o secretário-geral lá do grupo que escolhia lá ele começou a dar risada Davi não me respondeu eu também não entrei no assunto. Mas eu sou grato se tiver outra sou muito grato como é que um homem dele com mais de 80 anos de idade sabe teve a solidariedade teve o compromisso comigo sabe foi na vigília viajou para outros lugares me defendendo eu sinceramente não existe como pagar a um homem sabe tão dedicado como o companheiro que viveu em defesa dos direitos humanos. Ô Lula tem muito mais mensagem aqui tem muito mais mensagem para você a gente só está na metade ainda viu está tudo bem vamos avançar aqui eu tenho perguntas aqui não vou poder dar conta de tanta pergunta que está chegando aqui do público vou reiterar aqui que a gente vai fazer uma live especial depois para a gente comentar aí os superchats que chegaram e tudo mais porque é humanamente impossível dar conta de tudo mas está todo mundo muito envolvido te dando muito carinho hoje é um dia para você Lula receber o carinho também aqui porque você recebe muita a Globo essa imprensa aí que invisibiliza o Lula então é o dia de você receber aqui o nosso carinho também a gente ainda vai conversar eu tenho umas perguntas aqui para fazer para você mas eu quero eu quero te dizer isso quer dizer tem um depoimento eu vou colocar mais um agora que vai te emocionar também então segura aí que está chegando aqui mais um depoimento para você na semana seguinte o presidente foi solto eu saio de casa pela manhã eu fiquei exatamente no caminho da Polícia Federal e daqui a pouco eu me dou conta eu estava chegando na Polícia Federal e me lembrei que o presidente tinha sido solto e eu já não estava mais lá muito engraçado porque eu fiquei um ano e meio indo todos os dias na Polícia Federal visitar o presidente pela manhã então foi um período de muita dor de muita dificuldade de muita luta mas também de muita alegria de muita identificação a identificação que o presidente foi assim plena completa desde o primeiro momento na verdade eu ganhei um grande amigo realmente eu não tenho palavras para descrever o grau de consideração de apreço que eu tenho hoje pelo presidente figura que realmente marcou e que é uma amizade para a eternidade eu não sei eu não sei se pelo que eu estou vendo a gravação do Rocha vocês devem ter feito uma gravação com o Caetano também sabe porque é o Lula os dois os dois não se largam eles são primo e eles convivem juntos desde criança o pai do Rocha era um velho comunista do Paraná uma figura que hoje ele já morreu mas ele foi ele tinha uma atividade cultural de produzir apesanato extraordinário é uma pessoa de muita de muita qualidade e ele foi o primeiro Caetano disse que o pai do Caetano era um destino meio bravo sabe meio o Caetano já está aqui eu já vou colocar para você ouvir também o Caetano passei pela vigília que ainda estava ali na rua uma senhora muito humilde se aproximou de mim e pediu cuida dele para nós eu assumi isso como uma missão ganhei um grande amigo conheci um homem generoso um homem que não tem ódio que não tem rancor de uma grande altivez vivemos momentos alegres em momentos tristes mas no final eu tive a grande alegria de ver a figura carismática do Papa Francisco segurar na mão do Lula e dizer eu estou muito feliz de te ver caminhando pelas ruas eu também estou aí agora me permite falar do Judo como a vida é boa e ela nos causa surpresas deixa eu só explicar para o público aqui quem são o Manuel Caetano e o Rocha porque nem todo mundo sabe que eles são os advogados que te visitavam na prisão política todos os dias agora você fala é isso que eu ia dizer a natureza e a vida nos ensinam muita coisa eu não conhecia essas duas figuras eu não conhecia eles foram me apresentados pelo Dr. Zanin como dos médicos do Paraná queriam me acompanhar e aí esses dois companheiros o Conde esses dois companheiros durante os 580 dias que eu tive na cadeia eles me visitaram todo santo dia o Rocha normalmente chegava às 10 horas da manhã ia embora às 11 levava os recados que eu tinha na quarta da manhã para as pessoas que estavam lá fora e às 4 horas da tarde o Rocha o Caetano entrava o Caetano trazia uma comida para mim às vezes uma sopa às vezes uma coisa que a Joja mandava sabe e e levava as coisas que eu tinha para mandar para fora também isso foi durante 580 dias então foi um e parece parecia um casal daqueles periquita australiano que fica junto põe junto cantando sabe todo santo dia com chuva com sol com chuva com sol eles estavam lá quando tinha feriado que eles não puliam eles ficavam chateados às vezes tentavam forçar a barra com o diretor da Polícia Federal mas não tinha jeito porque na Polícia Federal também a gente brincava muito que era o seguinte toda sexta-feira que tinha um feriado na segunda e na sexta-feira o superintendente inventava uma deibetização aí aumentando eu falava está está de malandragem esse cara porque não é possível só para prolongar o feriado ter deibetização e eu não via cheiro disso eu não via sinais de deibetização porque eu não tinha nenhum cheiro de nenhum vermelho jogado lá mas eles brigavam para ir nem sempre podia ir mas foram assim quer dizer sabe aquelas pessoas que aparecem na tua vida que você fica grato a vida inteira você não tem como pagar isso eu não tenho como pagar para essas pessoas o que eles fizeram comigo sabe a Adriana mulher do Rocha de vez em quando mandava eu lembro de uma vez que saiu uma denúncia que o Sérgio o Sérgio Cabral no Rio de Janeiro a polícia descobriu que ele estava comendo queijo sobre isso e a mulher do Rocha Adriana a figura extraordinária ela ela mandou para mim sabe uma uma tábua de queijo e mandou uma faca e tudo e o cara lá ficou como é que eu posso fazer o que eu faço com isso eu não posso entregar para o senhor ele não vai me entregar não você vai devolver isso porque eu não quero sabe que vem aqui é um cara do Ministério Público que de vez em quando eu ia visitar fazer uma vistoria lá eu não quero que ele veja o queijo aqui dentro e dizer que eu também estava tendo privilégio e devolvi o queijo eu acho que o Rocha comeu o queijo que a mulher dele comprou para mim porque eu devolvi para ele ou seja foram foram duas pessoas que nasceram na minha vida quando eu já tinha 73 anos de idade e eu e eu não vou esquecê-los nunca porque eles foram solidários comigo muito 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 foram solidários com a Georginha sabe lá da Vigília tem muito tempo e nos transformamos em amigos em amigos companheiros o resto da vida eu tive a felicidade de conhecer os dois também espero que todo ser humano tenha o privilégio sabe de encontrar dois companheiros da grandeza do Rocha e do Caetano na vida dele ô Lúcio e aí já que o Caetano já que o Manuel Caetano falou do do Papa vamos falar um pouquinho da sua ida para a Europa naquele momento foi tão importante porque você enfim tinha acabado de ganhar a liberdade inclusive isso é uma coisa que a gente pode até comentar depois também para ver se você de fato está se sentindo em liberdade porque existem umas pendências ainda que precisam ser complementadas aí para a tua questão mas você foi receber o prêmio de cidadão honorário de Paris um prêmio raríssimo assim quer dizer uma deferência muito de grandes proporções e um pouco antes acho que foi antes que você foi visitar o Papa e depois você foi receber o prêmio e circulou pela Europa foi recebido celebrado por ex-chefes de Estado ex-primeiro-ministro ex-presidente da República ali na Europa e eu sei que o Manuel Caetano foi junto com você também acho que o Rocha foi em outro momento mas eu queria perguntar para você o seguinte sobretudo do Papa emoção de conversar enquanto você for falando eu vou colocar a foto do Papa abençoando você aqui como é que foi esse encontro o que vocês falaram o que você sentiu e como é que foi a comunicação porque o Papa te mandou um terço abençoado quando você estava na prisão política fala um pouquinho disso porque todo mundo quer saber um pouco dessa história viu Lula olha Gustavo o Papa Francisco é um outro ser humano superior havia muita gente que pedia que era necessário que quando eu saísse da cadeia eu tivesse uma conversa com o Papa eu só fiz duas viagens eu fiz na verdade uma viagem para a atividade cultural em Recife e depois eu fui ao Papa e depois eu fui a Paris foram momentos diferentes com o Papa eu fui numa viagem específica e depois eu fui a Paris que deu o título fui me encontrar com vários políticos depois eu fui me encontrar na Alemanha e depois eu fui a Bruxelas depois eu fui a Genebra eu achei a presença do Papa e as coisas que eu lia do Papa sabe e os discursos do Papa ao longo de todo o sábio do Sr. Papado sempre foi muito importante e muito gratificante para nós católicos e para quem luta nesse país pela questão dos direitos humanos a impressão que eu tinha é que ele sabia muito da minha vida não só porque o pessoal que trabalhava com ele na base em Buenos Aires tinha relações comigo com o PT com o Movimento Sem Terra como ele tem muitos amigos não apenas sabe no movimento social mas por exemplo o Alberto Fernandes é um companheiro do Papa ou seja o Alberto Fernandes foi um companheiro que foi lá e conseguiu fazer com que o Papa sabe arrumasse um tempo para mim na agenda aí quando eu cheguei lá primeiro primeiro é emocionante você cumprimentar o homem da envergadura do Papa sabe emocionante e a sabedoria dele e chegou um momento em que ele falou assim para mim eu perguntei para ele o Santo Papa por que que por que que o senhor está fazendo essa esse encontro de economia em Assis chamada economia de Francisco e por que tanta gente nova ele falou assim para mim olha na idade que eu estou com 84 anos eu só tenho que fazer coisas agora que sejam irreversíveis e eu acho que é preciso que os economistas novos propõem uma nova economia para o mundo sabe e não serão os economistas mais velhos que irão propor serão gente nova gente que nunca participou de muitos eventos e tal e eu voltei para o Brasil eu tinha ido também conversar com ele por causa da questão da desigualdade eu acho que é o grande tema o grande tema que nós temos que fazer sabe é do grande tema é a questão da desigualdade porque não tem nenhuma explicação no século 21 sabe com o mundo globalizado tudo globalizado sabe apenas a miséria não é globalizada porque a miséria ela tem lugares em que o povo é mais pobre e necessita mais como é que a humanidade não tem não tem sensibilidade sabe da gente distribuir um pouco mais corretamente as riquezas produzidas para que ninguém seja obrigado a acordar sem ter um copo de leite e um pão para comer e ninguém vai dormir sem ter um prato de comida para comer é plenamente possível o mundo produz mais alimento do que a humanidade precisa o que não tem é dinheiro para o consumo ou não tem distribuição sabe é importante a gente lembrar que o continente africano todos aqueles países antes de ser colonizados eram autotoxicientes todo mundo sabe disso sabe então por que que as pessoas ficaram mais pobres produzem menos porque é o comportamento dos mais ricos que precisa destruir a produção agrícola dele para poder dar para ele os seus excedentes essa é a verdade rua e crua então eu estou preocupado e triste com o Covid-19 também porque sabe me trancou dentro de casa desde o dia 12 de março que eu estou trancado dentro de casa e eu queria estar viajando o Brasil e o mundo para discutir com os presidentes com o ex-presidente com o movimento social a questão da desigualdade eu às vezes fico brincando e as pessoas acham que eu estou muito radicalizado que eu estou bobagem eu estou apenas aprendendo mais do que eu sabia antes ou seja mas nunca teve uma situação econômica tão heterodoxa como é que nós temos agora nunca teve tanta concentração de riqueza que se em 1817 houve motivação de fazer uma revolução sabe para acabar conquistarismo e você implantar a sociedade nunca houve tanta 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 necessidade do povo se organizar como agora porque o que tem acontecido uma contradição uma contradição enumerante nós estamos no século sabe da comunicação digital é tudo é tudo muito maluco uma criança de 7 anos sabe mais do que o avô dele sabe mais do que a mãe dele ou seja é a primeira vez na história que a molecada sabe mais do que os pais daí o que está acontecendo não está utilizando esse desenvolvimento científico e tecnológico para gerar mais emprego para gerar mais renda pelo contrário o mundo está ficando mais concentrado a riqueza e mais gente está perdendo os direitos os europeus estão perdendo com o conquistado com o estado de bem-estar social os americanos tem muita gente pobre vivendo na miséria na América Latina nem se fala o Brasil a gente tinha acabado com a fome ela voltou então eu fui conversar com o Papa fui conversar sabe com os políticos alemães com os políticos franceses com o movimento sindical para mostrar que é preciso dar um salto de qualidade na nossa luta com a questão da igualdade então foi 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 ótima a conversa eu espero ter a oportunidade de voltar e encontrar com o Papa comentei muito a minha viagem com o Papa com meu querido Leonardo que ficou muito feliz que me escrito para o Papa também mostrando a santo Papa a importância dele conversar comigo eu tinha o presidente da FAO que achava que era muito importante eu contar para o Papa que era o meu amigo Zé Graziano sabe como é que nós acabamos com a fome no Brasil como é que nós geramos tanto emprego como é que nós criamos tanta possibilidade do pequeno agricultor melhorar de vida como é que a gente estabeleceu uma relação com o movimento social brasileiro porque não adianta você governar se você não fizer as pessoas de baixo subir um degrau sabe nas conquistas sociais e isso é o que eu quero fazer daqui para frente por isso que eu estou sabe muito afobado às vezes eu pareço angustiado porque eu estou preso bem de casa exatamente desde o dia 12 de março eu não fui nem ver é uma situação ô Lula se você me permite quer dizer é uma situação você acabou de sair de uma prisão política começou a sua turma pela Europa importantíssima e você ainda diz que está faltando líder no mundo inclusive em função dessa catástrofe sanitária que ainda não está resolvida está longe de ser resolvida inclusive no Brasil agora Lula vou fazer uma pergunta para você você comentou aí a gente lembrou um pouco do teu governo tem uma coisa que eu preciso perguntar para você que é o seguinte porque antes de ser eleito em 2002 você não falou você não prometeu que ia tirar 40 milhões 36 milhões de pessoas da pobreza você não falou que ia pagar a dívida externa você não prometeu que ia pagar a dívida externa você não prometeu que ia emprestar dinheiro para o FMI você não prometeu que ia construir coletivamente um banco de fomento internacional como o Banco dos BRICS países em desenvolvimento você não prometeu que ia investir na Petrobras tecnologicamente para descobrir essa lâmina de petróleo gigantesca que inclusive assanhou os interesses externos com relação a pujança econômica do Brasil mas tudo isso aconteceu você ficou surpreso quando isso aconteceu quer dizer você estava lá na presidência de repente tudo é um espetáculo como você havia dito não só do crescimento mas social é uma coisa reconhecida no mundo inteiro Lula como é que foi a moça com você vamos falar disso aqui para todo mundo que está assistindo o que aconteceu foi uma lição que eu levei do sindicato para a presidência eu estava acostumado no sindicato e canso de ver o sindicato cometer erros é que o sindicato reivindica 90% de aumento de salário ou nada a tendência é ficar com nada 80% ou nada porque quando você reivindica além daquilo que você já sabe antecipadamente que você vai conquistar mesmo que você conquistasse você pediu 90% conquistou 80% foi uma derrota as pessoas ficam perguntando cadê os outros 10% cadê os outros 10% então é melhor você fazer uma reivindicação menos menos forte e ao mesmo tempo você conquista mais se você perde 60% e ganha 70% é uma vitória extraordinária mas se você perde 70% e ganha só 60% é uma derrota de 10% eu quando quando eu fui fazer o discurso para a logo depois que eu ganhei as eleições eu queria ser bastante singelo na minha fala porque eu cansei de ver e de ler presidente da república que faz discurso assim porque eu vou vender o carro eu vou vender o avião eu vou vender a cara do presidente eu vou vender não sei o que eu vou acabar com tal salário sabe o cara faz uma quantidade de promessas brúxulas sabe que não leva a nada a não ser ao populismo ao radicalismo barato e eu resolvi dizer o seguinte olha se ao final do meu mandato cada brasileiro ou brasileira tiver tomando café de manhã almoçando e jantando eu já terei cumprido a missão da minha vida sabe eu fiz esse discurso para ficar para ficar patenteado sabe qual era o meu objetivo central além de tudo que eu pudesse fazer qual era o central era garantir que nenhuma criança morresse mais de fome nesse país que nenhuma mulher fosse dormir com a barriga sabe cheia de um filho no seu ventre sabe vazia de proteínas e calorias porque não teve acesso ao dia inteiro bem e aí eu percebi que era possível alcançar isso e quando você começa a conversar isso tudo é mais fácil quando você está de bem com você eu fui um cara que eu me sentia bem na presidência aquilo para mim era uma bênção sabe que eu ia ter oportunidade de fazer as coisas que eu acreditava e sabia das dificuldades e nós fomos conquistando pessoas e fomos conquistando possibilidades fomos conquistando pessoas e fomos conquistando possibilidades daqui a pouco o que eu percebi é que a gente estava fazendo muito mais a Clara antes que era uma companheira que trabalhava comigo grande companheira minha ela 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 que fazia esse estudo para mim e quando terminou meu primeiro mandato ela me trouxe sabe que nós tínhamos cumprido mais do que tudo que nós tínhamos prometido na campanha sabe então aqui não me vence que a gente pode fazer muito mais então nós fizemos coisas que ninguém pensava que podia ser feito sabe nós fizemos coisas que ninguém pensava você imaginar sabe o PT em 13 anos gerar 22 milhões de empregos formais você imaginar em 13 anos o PT colocar na universidade mais da metade ou seja de 8 milhões e meio de alunos 4 milhões e meio foram colocados por nós em apenas 13 anos você imaginar que a gente ia fazer a quantidade de universidade que nós fizemos a quantidade de campos avançados a quantidade de escolas técnicas você imaginar que a gente poderia dar um salto na agricultura familiar que nós temos ou seja isso só foi possível porque nós resolvemos fazer um governo lastreado pela participação popular durante o meu mandato nós fizemos 74 conferências nacionais com o movimento popular para discutir tudo tudo que você possa imaginar a gente fazia fazia conferências municipais estaduais e nacional conferência municipal ou seja foram mais de 5 milhões de pessoas que participaram dessas conferências para ajudar o governo elaborar sabe as políticas sociais quando o movimento sindical o movimento popular sem terra a contar entregava uma pauta de reivindicação para nós o companheiro Dulce era o meu secretário geral da presidência da república o Dulce pegava essa pauta e ele listava quantos ministérios precisaria ser envolvidos para atender aquela pauta ele mandava aquela pauta para cada ministério e dava um prazo para o ministério responder quando o ministério às vezes tinha 21 ministérios às vezes tinha 19 ministérios que aquela pauta precisava chegar da mão deles a gente mandava o Dulce conversava com cada ministro depois a gente recebia de volta a pauta e chamava a direção do movimento para saber o que que a gente poderia ter dado o que que ia dar era uma coisa extraordinária porque as pessoas sabe eles percebiam lealdade percebiam sinceridade na nossa relação com ele então isso possibilitou a gente fazer muito mais fazer muito mais eu tenho consciência sabe quando eu chamei o cara do FMI o cara do FMI é um espanhol e ele e eu chamei ele o nome dele era Rato Rato eu chamei chamei o Rato aqui no Brasil para conversar que eu não quero ficar devendo eu quero pagar minha dívida aí ele falava não Lula não Lula o FMI não precisa de dinheiro pode ficar sabe o Brasil está com bom comportamento não mas eu não quero eu quero pagar porra aí foi um sacrifício para pagar sabe não quero dever nada aí uma vez eu vinha da Índia uma vez eu estava na Índia e eu vinha discutindo naquele tempo que eu estava lá a Índia tinha alcançado 100 bilhões de dólares de reserva 100 bilhões eu falei pô o dia que o Brasil alcançar 100 bilhões de dólares de reserva o Brasil vai ter mais independência vai ter mais força e reuni a tropa e vamos conquistar sabe puta vida quando eu deixo o governo nós tínhamos 370 e pouco bilhões de reserva o Brasil o Brasil na verdade tinha virado a menina a menina dos olhos sabe dos governantes brasileiros porque sabe nós fomos muito bem tratados sabe pelo Bush pelo Obama pelo Chirac pelo Sarkozy pelo Angela Beck pelo Schoeder pelos dois ministros da Itália pelo Tony Dei pelo Gordon Brown pelo Putin pelo Mevedese pelo Rujital ou seja pelo ministro Singh na Índia sabe era um negócio assim o Brasil tinha virado o Brasil tinha virado uma espécie de protagonista do bem as pessoas acreditavam que o Brasil reunido com a África o Brasil reunido com a América do Sul o Brasil elevava o patamar e o que é muito importante é que nós no Brasil nunca trabalhamos com a ideia de hegemonia a palavra hegemonia não existia no nosso vocabulário a gente queria era se juntar para formar blocos econômicos sabe competentes do ponto do ponto de vista econômico e político sabe do ponto de vista de de ciência e tecnologia a gente queria produzir mais com mais qualidade para disfrutar preços internacionais e a gente queria fazer parceria porque não adiantava o Brasil ser rico sozinho a Bolívia ter pobre o Brasil ter rico sozinho o mundo vai ter pobre a gente tinha que crescer junto Brasil e América do Sul Brasil e África tem que crescer junto é por isso que nós levamos a Embrapa para a Gana sabe na África é por isso que nós levamos escola universidade aberta para Moçambique é por isso que nós criamos uma fábrica de antirretrovirais para combater a AIDS em Moçambique tudo isso eu não sei se já acabou porque depois que veio o golpe nas ilhas pessoas não 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 sei sinceramente o que aconteceu e o Brasil o Brasil sabe quando veio a crise de 2008 eu estava no Panamá fazendo um conto empresarial entre Brasil e Panamá e tinha bastante empresário brasileiro quando saiu aquele do subprime nos Estados Unidos ou seja a nossa reunião acabou porque todos os empresários que estavam lá que tinham negócios nos Estados Unidos correram para saber do seu negócio ou seja naquele episódio que se quase 10 milhões de americanos perderam a sua casa eu votei votei para o Brasil e juntou juntou a crise do subprime com a quebra do Lehman Brothers e aí todo mundo se assustou quando eu disse que essa crise seria uma marolinha no Brasil ela vai chegar por último e vai acabar primeiro e foi dito e feito ela chegou no Brasil por muita responsabilidade das indústrias multinacionais que estavam aqui que para para pagar o roubo das matrizes por exemplo a indústria automobilística ela aqui ela teve que pagar o roubo que ela teve nos Estados Unidos ou na Alemanha e aí houve uma crise na indústria automobilística parada de produzir isso durou um ano aí nós voltamos em 2010 e nós estamos vendendo praticamente 4 milhões e 600 do carro por ano que era uma coisa extraordinária o projeto era chegar a 6 até 2015 e e e e nós conseguimos no ano seguinte crescer 7,5% da economia o comércio varejista chegou por volta de 14 ou 26% e o Brasil também vivendo um momento excepcional o povo confiava no governo o povo confiava no Brasil o povo confiava nele mesmo o povo confiava nas coisas que a gente falava e o povo acreditava que a vida dele estava melhorando sabe eu chamava em luta mobilística no meu gabinete o Gustavo e eu dizia escuta aqui vocês estão em crise e por que vocês não baixam o preço de vocês vocês estão em crise e por que vocês não aumentam a quantidade de prestações para o povo comprar o carro por que que você fica só em 24 meses por que que vocês não passam para 48 meses para 60 meses é mas se vender o carro em 60 meses o carro vai ficar desvalorizado esse negócio de carro valorizado é para a classe média que quer trocar de carro todo ano o povo pobre ele compra um carrinho ele mesmo que não tiver gasolina ele vai tirar o carrinho para fora de sábado na garagem ele quer que a pessoa venha lavando a carota do carro lavando o para-choque do carro sabe o pobre é um patrimônio ele não quer trocar todo ano ele quer comprar um carro é o desejo dele comprar um carro mãe quando isso aconteceu sabe todo mundo passou a ter carro e aí muita gente passou a ter raiva de pobre porque o pobre estava com o carro atrapalhando o trânsito ele queria uma avenida livre tinha muito carro eu era xingado aqui em São Paulo tem muito carro é por causa desse Lula que está aí tem muita gente viajando de avião é esse Lula que está aí tem empregada doméstica indo para a Bahia é esse Lula sabe aí o pobre passou a incomodar por quê? porque o pobre passou a ser gente porque o pobre passou a ser tratado sabe dignamente como um ser humano era isso que incomodou muita gente até hoje e aí ressurgiu no lugar dos povos milicianos o povo o povo votou num presidente que não falava em livro não falava em cultura não falava em educação não falava nada só falava em bobagem só falava em arma só falava em facilitar a compra de livros de fazendas eu não sei como é que ele não liberou canhão porque sempre de canhão alguns desses malucos que andam de Ferrari de carro importado estariam desfilando na Paulista de canhão para tirar em pobre como era a ordem do Bolsonaro então eu fiquei extremamente feliz fiquei porque sabe a coisa que me deixou mais feliz foi o dia que os sem teto foram no Palácio do Planalto sabe e a hora que eu chamei os sem teto para falar eu lembro do companheiro não me lembro o nome dele agora ele se recusou a falar e disse olha presidente eu não quero falar porque o que eu queria reivindicar é muito pouco diante do que nós estamos vivendo aqui ou seja um sem teto entrou no Palácio eu quero lhe dizer que isso é mais do que eu já imaginei conquistar o direito de ser tratado em igualdade e aí eu lembrei do Mandela quando eu fui visitar uma delas em 94 uma delas tinha uma filha de gente com a mão nas paredes assim e eu falava o presidente o que essa gente quer falou Lula essa gente não quer nada essa gente só quer chegar aqui no Palácio só quer chegar perto porque no tempo sabe que os brancos governavam a África do Sul eles não podiam chegar aqui perto a dois quilômetros já apanhavam da polícia agora não agora pode andar e a vontade que é dele disso aqui isso faz a diferença isso faz a diferença é o tratamento e as pessoas pela primeira vez se sentiram sabe igual ao presidente da República eu não era um estranho eu era um deles que tinha chegado lá essa foi a maior gratificação que eu poderia receber com o presidente foi essa os trabalhadores me reconheciam como igual a eles por isso por isso por isso o querido Gustavo essa tentativa de tentar desmoralizar o Lula e a imagem do Lula e da família do Lula na opinião pública era preciso destruir esse símbolo que os trabalhadores brasileiros criaram mas está difícil de destruir eles vão tentando e você está aqui você está aqui nesse momento e está toda a quantidade eu não consigo trazer essa monumentalidade de mensagens que vão chegando aqui Lula porque tem muita coisa ainda para mostrar para você mas depois você vai ter acesso a tudo isso aqui eu quero agradecer todo mundo que está assistindo essa live compartilhando estamos com uma super audiência que a audiência não cai ela só sobe e eu tenho que trazer para você Lula assim que eu anunciei que ia te entrevistar muita gente me mandou muito carinho desenho imagem enfim declarações depoimentos e aí eu tive de fazer aqui uma seleção eu quero trazer aqui uma coisa muito bonita do menino João Pedro ele colocou aqui quer ver deixa eu compartilhar com a gente aqui com todo mundo ele está pedindo para compartilhar o desenho que ele fez João Pedro ele disse ele disse que é o seguinte ele é o maior desenhista autista do Brasil e do mundo ele fez esse você e a Janja aqui está vendo? você e a Janja e aqui também fez você João Pedro obrigado João obrigado João e aí eu vou eu vou mostrar deixa eu parar aqui deixa eu voltar porque tem mais um desenho importante que eu tenho de mostrar para você eu faço tudo sozinho aqui viu Lula isso aqui eu vou te contar viu você tem depois eu não tenho o Stuker para me ajudar aqui deixa eu só achar aqui o desenho da minha querida Mariana Jacques está aqui ela fez especialmente para a nossa entrevista Lula eu vou deixa eu abrir o desenho e depois ela vai mandar para você deixa eu aqui vamos lá compartilhando aqui Mariana Jacques esse é o desenho que ela fez está vendo aí aqui bacana aqui a questão então todo povo todo brasileiro a arte e eu acho que é a deixa para a gente falar um pouquinho Lula de arte a gente vê um governo atacando o tempo todo os artistas a cinemateca numa situação dramática o Temer já tinha extinto já o Ministério da Cultura e a gente acabou de celebrar o aniversário de 78 anos de Gilberto Gil que é considerado o maior ministro da cultura que o Brasil já teve o que está acontecendo quer dizer por que eles atacam tanto a arte porque a arte é perigosa a arte vira o jogo como é que é a relação do Lula e do PT com a arte no Brasil sempre você esteve sempre do lado dos artistas os atos pela democracia foram sempre repletos de muita presença dos artistas todas as comunidades LGBT negros mulheres indígenas presentes por que que isso está numa situação hoje no Brasil digamos ameaçada que é a grande expressão da democracia e da humanidade numa conversa que a gente teve um tempo atrás querido Lula você tinha me dito assim é preciso reumanizar o ser humano eu passo pra você querido olha Gustavo a gente nunca conhece o mundo que a gente vive totalmente eu tinha muita gente que eu achava que era interessante e que depois que colocar a mão no poder você percebe que as pessoas não eram nada daquilo que você imaginava eu vou te dizer uma coisa na minha campanha o slogan era a esperança de ser um medo agora o Bolsonaro a ignorância venceu a inteligência esse esse deve ser o slogan do Bolsonaro pela primeira vez a ignorância venceu a inteligência nesse país a ignorância em todos os sentidos eu não eu não tô dizendo que o Bolsonaro é ignorante porque ele não tem acesso a informações porque é que ele não quer ter ele acha que é bonito ser ignorante ele acha que é bonito ser chuco ele acha que é bonito ofender os outros não ter respeito pelos outros então a questão da cultura o que eles estão fazendo com a Cine Marquoteca aqui que fizeram com a Cade de Riva Barbosa é uma demonstração de que ele não tem não tem aptidão eu quando quando eu fui escolher o menino da cultura o meu com o Pedro Gil o Gil não era do PT o Gil era muito ligado historicamente ao PV sabe e eu fui convidar o companheiro o Gil e falei o Gil você vem você monta o seu ministério você não tem que indicar nenhuma pessoa que eu queira que você indique tô dando o ministério pra você pra você montar o ministério e tratar a cultura com o respeito que a cultura merece no Brasil e no mundo porque a cultura ela pode levar o povo a ser mais revolucionário o povo a brigar mais pelos seus direitos o povo sabe ter a cabeça mais aberta pra conseguir conviver com as adversidades da vida e da natureza sabe e o Chico fez o Chico fez sabe levou com ele o Juca Ferreira que era uma figura estupenda que é um companheiro que eu tenho muita admiração e depois foi secretário e ele montou a equipe dele montou o Sérgio Mambert e participou da equipe dele com muito carinho e aí nós passamos a ter uma relação eu participei de muitas reuniões com artistas de teatro de cinema com sabe pintores escritores ou seja porque eu queria que a cultura tivesse um papel de destaque nesse país sabe nós temos muita gente boa o Conde como eu viajei muito o Brasil é que muitas vezes a gente conhece a cultura mostrada pela televisão a cultura financiada com muito dinheiro patrocinada agora quando você viaja os grotões do Brasil é que você percebe quanta cultura existe nesse país que está escondida porque as pessoas não sabem porque as pessoas não conhecem as pessoas nunca tiveram aquilo mostrado porque aquilo não tem interesse financeiro imediato né quando eu criei só para dar um exemplo para você de uma coisa quando eu criei a Bolsa Atleta para ajudar os nossos meninos e meninas que queriam ir para o Olimpíada que queriam disputar sabe era porque o Banco Itaú porque o Bradesco porque o Santander porque não sei quem não sei quem só financia um cara que já ficou famoso sabe se o cara não ficou famoso ele não tem patrocínio sabe não tem se ele for negro pobre não for agora se ele ganhou o prêmio ou a medalha aí começa a vir algum patrocínio mesmo assim além daquilo que o mundo inteiro dá para os seus atletas então na questão cultural é a mesma coisa sabe eu fico pensando num país sabe do tamanho do Brasil com a riqueza porque o Brasil tem vários Brasis dentro do Brasil do ponto de vista cultural agora quantos consegue expor eu uma vez imaginei com o Gil a gente fazer um festival de teatro no Brasil na Praça dos Três Poderes sabe eu achava não conseguimos colocar em prática isso mas um dia alguém vai colocar ou seja você fazer uma espécie de um festival estadual fazer municipal depois fazer estadual depois fazer nacional ali naquele gramado verde da Praça dos Três Poderes para que todo mundo pudesse ver que tivesse peças de teatro quatro ou cinco toda noite para o povo poder ir para a rua para assistir fazer uma avenida daquele tamanho só para carro para o povo participar à noite ter lugar para o povo beber ali ter negros vendendo uma cervejinha negros vendendo uma alga tônica só não pode vender remédio porque a gente não quer que as pessoas fiquem doentes então eu sinceramente nós fizemos um investimento muito grande na questão cultural para o interior e fizemos pouco fizemos pouco sabe quando nós criamos um programa mais cultura foi o momento que o Gil deixou o Ministério porque a vida de Ministério para o Gil era muito complicada era muito complicada ou seja você sabe que os meus ministros recebiam oito mil reais por mês oito mil reais sabe se viesse o Ministro da Cultura da França visitar o Brasil o Gil não tinha dinheiro para pagar um jantar ou um chá ou um café não tinha dinheiro porque o o Ministério não pagava sabe então o Gil precisava trabalhar ele é artista ele tem 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 os compromissos dele eu inclusive falei pro Gil como o salário é pequeno você sabe um mês por ano por mês de férias você pode tirar e fazer show pelo mundo afora ele fazia show mas a passagem do Gil pelo Ministério é muito gratificante a pessoa mais leve que eu já vi para discutir sabe finanças do Ministério para discutir qualquer coisa é o Gil e a pessoa mais genial porque o Gil não tem vergonha o Gil a gente vai para a África qualquer hora que o povo começasse a dançar o Gil entrava no meio e dançava e a coisa mais emocionante foi o dia que eu falei que eu pedi perdão ao continente africano por 350 anos que a gente estava num lugar lá chamado Porta do Nunca Mais na Ilha Gore e o Gil cantou a música dele chamada Ilha Gore foi muito emocionante porque chorou eu porque chorou o Meridita porque chorou o presidente do Senegal porque chorou o Gil e tem aquela cena Lula eu acho que a questão cultural eu acho que a questão cultural ela precisa ser valorizada mas não é valorizada é hipervalorizada porque ela forma efetivamente é através da atividade cultural que a gente forma a personalidade de uma nação então é isso que eu acho sabe poderíamos ter feito mais também Ô Lula eu ia falar daquela cena antológica do Gilberto Gil tocando na ONU com o Gofianan do secretário-geral da ONU tocando percussão com ele toda menina da baiana foi lindo aquilo lá Ô Lula tem muita coisa para mostrar para você você está bem você está com energia eu não estou falando do Corinthians eu nem falei do Corinthians ainda para você tem mais acho que uns quatro depoimentos segura aí está todo mundo com fome já está todo mundo querendo almoçar mas a gente vai mais um pouco aqui porque hoje eu estou com o meu querido amigo Lula aqui no canal do Ponte passando em pulo com todas as retransmissoras aí com todos os canais transmitidos Lula tem mais um recado aqui para você deixa eu botar aqui para a gente assistir o depoimento do Bajo do MST vamos lá dia dos pais que desejamos muita saúde muita paz e uma vida longa cheia de vigor político muita astúcias para seguir lutando em defesa dos interesses do nosso povo sentimos em ti o nosso grande pai da política que está preocupado com o sofrimento do nosso povo pela falta de trabalho com a falta de salário falta de comida né falta de emprego e pela situação de abandono com que o nosso povo vive por causa das autoridades federais tu nos inspira esperança segurança coragem e futuro e passando a pandemia esperamos nos encontrar nos abraçar e seguir junto para reconstruir o Brasil força presidente Lula você conhece o Baje pessoalmente o Baje é uma figura nobre do movimento sem terra ele é um dos companheiros que eu conheço há muitos anos é um companheiro de um valor excepcional como figura humana mas como combatente das chamadas boas causas nesse país o sem terra é um movimento muito atuante no Paraná o sem terra participou da vigília sistematicamente com o companheiro Baje sabe que era uma espécie do coordenador do sem terra lá e o sem terra nessa pandemia fizeram estão fazendo um trabalho dignificante de solidariedade distribuindo alimento que eles produzem para as comunidades mais pobres mais necessitadas e eu quero que o Baje saiba que quando a pandemia não nos atrapalha mais eu quero ir ao Paraná Baje quero fazer um encontro sabe com os companheiros de movimentos em terra para agradecer pessoalmente sabe o que vocês tem de gratidão minha com vocês gratidão e respeito porque vocês em nenhum momento vacilaram eu tenho por você uma consideração sabe um respeito profundo e eu quero e eu quero que o Brasil tenha mais homens com a tua capacidade de resistência e de luta e continue dirigindo-se em terra com a dignidade que você dirigiu até agora Baje e conte com a minha solidariedade em qualquer em qualquer circunstância Baje vai ficar emocionado também vou colocar mais uma mais um depoimento aqui deixa eu colocar aqui surpresa para o Lula atenção vamos aqui pronto tudo bem estou passando aqui no no Conde para dar um abraço do senhor no dia dos pais o senhor certamente vai receber um montão de abraço tem filho para tudo quanto é canto Luriano Linha Cláudio e dos netos também espero que o Tiago vá aí ou pelo menos telefone vá não telefone porque vou pai com açúcar mas é isso estou aqui passando para dar um abraço para o senhor dizer que eu vi o senhor na internet ontem gostei muito de ver sua cara está bem disposto e sobretudo da sua energia para lutar tá bom espero que a gente possa festejar o seu aniversário em outubro pessoalmente juntos e uma multidão vão para o quadro dos bancários vão para onde a gente tiver que achar que tem que ir e vamos celebrar seu aniversário sem pandemia com democracia e já amando a eleição tá bom abração presidente boa sorte é aí o Fernando Moraes e aí Lula grande já está fazendo com a biografia já sabe que a minha relação com o Fernando de Moraes desde 1975 quando nós elegemos o companheiro Aldário Dantas para ser presidente do sindicato de jornalistas sabe e e depois o companheiro Fernando de Moraes era do PMDB e depois o Fernando de Moraes foi eleito deputado estadual e como deputado estadual embora fosse do PMDB ele convivia muito com o Geraldinho Siqueira que era do PT com o Sérgio Dussanti que era do PT com o Marco Olé que era do PT com o Suplicy ele 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 tinha uma relação muito forte no dia que a polícia invadiu o sindicato em 1980 o Fernando de Moraes jantou comigo ele o Fernando Henrique Cardoso e eu jantamos sabe foi uma noite engraçada porque o Fernando Henrique Cardoso disse que conhecia a polícia ele tinha certeza que os militares não iam invadir sabe o sindicato quando ele virou as costas os militares invadiram o sindicato isso mostra que mesmo os grandes intelectuais cometem erros nas suas avaliações críticas mas o Fernando é daquelas pessoas que se não existisse teria que nascer e ele ele é malandro porque eu estou torcendo pela vida dele ser a mais louca possível porque eu preciso lançar o livro junto com ele que ele está escrevendo que é uma é uma biografia eu penso que é uma biografia do governo não é uma biografia pessoal isso é o que eu penso mas eu não sei o que ele vai fazer do livro tem mais uma aqui olha só deixa eu botar aqui para você surpresa também depois do grande escritor Fernando Roraes agora a gente vai ter um dos maiores escritores da literatura brasileira dos tempos torço muito para que volte a presidir nosso país devolvendo a soberania ao Brasil forte abraço o som foi? não sei se você ouviu ouvi baixinho estava muito baixinho estava muito baixinho eu vou colocar eu vou colocar de novo aqui espera aí para a gente tentar ouvir de novo porque o Raduan falou baixinho mesmo espera aí vamos lá espera aí Lula torço muito para que volte o nosso país devolvendo a soberania ao Brasil forte abraço mandou um beijo para você Lula Raduan Nassar e ele visitou com o Fernando Moraes lá na prisão política olha o Raduan merece um milhão de beijos porque é outra figura engraçada é outra figura que eu ouvia falar que eu ouvia falar mas nunca tinha estado com ele quando é um dia eu encontro com essa pessoa por um fato extraordinário o Raduan tinha um terreno num lugarzinho aqui em São Paulo que até antes de eu fazer a resposta alguém vai me dar o nome Buri 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 acho que é ele tinha Lagozino Lagozino respondeu e ele foi a Brasília falou com Gilberto Carvalho o assessor dele falou com Gilberto Carvalho foi a Brasília e ele conta para todo mundo que em menos de 24 horas nós fomos atrás do terreno e ele nos doou o terreno e nós fizemos uma universidade rural lá sabe eu não sei como é que está agora a universidade porque depois que nós deixamos a presidência muita coisa mudou nesse país mas eu tenho a oportunidade de visitar a universidade tive a oportunidade de comer na casa dele uma comida extraordinária sabe e passei a ter um amigo novo um amigo carinhoso uma figura ele é tão extraordinário que quando ele fez o discurso que ele foi receber o título o prêmio Camões ele foi conversar comigo que ele ele precisava falar alguma coisa mas ele precisava estar de acordo comigo e ouvir minha opinião e ele fez um discurso muito duro e o Roberto Freire ao responder ficou meio sem jeito porque o nosso amigo Raduã ele é um anjo de pessoa mas ele na questão da política ele é bem ele é bem bem matuto ele é muito duro sabe mas com aquela dureza de uma pessoa carinhosa de uma pessoa que está revoltada no que aconteceu no Brasil com a entrega do Brasil e eu quero quem sabe Raduã que você pode ter certeza que nós vamos assim que terminar essa pandemia sabe uma das razões pelas quais eu quero ir para a rua além de brigar contra a desigualdade nesse país e no mundo eu quero brigar em defesa da soberania nacional porque um país que não tem soberania não é país não é país o país tem que se auto respeitar você tem que tomar conta não da sua fronteira mas você tem que tomar conta da fronteira você tem que tomar conta de todas as riquezas minerais de solo e subsolo da riqueza do mar da floresta da água do país você tem que tomar conta de todos os biomas brasileiros você tem que investir em tecnologia vestir na educação vestir na geração de emprego ou seja soberania na verdade é dar qualidade de vida digna ao seu povo e fazer com que o país seja respeitado e o país respeite os outros é isso que é soberania e que o país tenha poder de influência nas decisões econômicas por isso é que eu defendo um país soberano com indústrias estratégicas na mão do Estado brasileiro governada de forma democrática para que o Estado possa ser indutor do desenvolvimento econômico do país Raduan está vendo a gente e ele está feliz porque a chapa que ele apoiou para a reitoria da UFSCar ele doou a grande fazenda Lagoa do Sino maravilhosa para a UFSCar ganhou e está todo feliz lá manda um beijo para o Raduan também Lula tem mais um bloco final aqui estamos chegando segura o coração que tem mais uma coisa importante aqui para você vou trazer aqui vamos lá olha a mensagem que chegou estou aqui com a difícil missão de desejar um beijo dos pais para o senhor em nome de toda nossa equipe que tanto amo o senhor que tanto respeito ao senhor que tem admiração pelo seu trabalho e nisso eu quero só abrir uma existe uma exceção nessa situação aqui dos dias dos pais o senhor é conhecido como o pai dos pobres tanto que o senhor fez pelo Brasil que acabaram com os pobres do Brasil certo então para o senhor não ficar sem filhos nós resolvemos adotar o senhor o senhor é nosso pai que a gente respeita que a gente admira que aprendeu a trabalhar com o senhor o senhor forjou aqui essa sua marca e isso a gente tenta sempre fazer o melhor por esse pai que é o senhor pai do Brasil obrigado forte abraço para o senhor como merece esse abraço eu queria cumprimentar aqui para dizer ao senhor que nós estamos nessa guerra nós vamos vencer só pode contar conosco um perigo dia dos pais de bom ano de vida feliz dia dos pais presidente um, dois, três feliz dia dos pais presidente bom dia dos pais carinho né esses são os filhos que 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 não saíram da barriga da mãe dos meus filhos mas são eu gosto deles como filho porque trabalham comigo há muito tempo esses três que estão aí são três militares o Moraes que falou é capitão é capitão de verdade ele não é um aposentado tenente e virou capitão ele é capitão de verdade sabe está aposentado o Mora é subtenente ou tenente já e o outro também já está aposentado mas esses companheiros são companheiros que eu acho que todo mundo que tiver companheiros como eles são meus companheiros sabe eu acho que será mais feliz porque eles estão comigo em qualquer circunstância esses companheiros sabe não me deixaram o único dia sozinho lá em Curitiba eles vinham para a vigília de dois em dois toda semana esses companheiros estão comigo aonde eu viajo no Brasil e no mundo esses companheiros estão comigo sabe então eu sou grato sou grato Moraes Mora e demais companheiros Ricardo que estava aí com eles e o restante que a família é grande nem todo mundo pode estar presente mas eu quero que vocês saibam que eu tenho para vocês uma gratidão que o pai tem do filho ou seja nem todo filho cuida do pai porque vocês cuidam de mim portanto um abraço no fundo do coração e feliz dia dos pais para vocês porque todos vocês também têm filhos e que agora ao gosto com o filho de vocês recebam o abraço que vocês merecem que está tudo bem vamos continuar ô Lula ô Lula deixa eu gritar o jargão aqui da nossa live eu estou muito feliz viu a gente vai para o momento final a Janja está aí com você chama a Janja aí para ficar com você ela está aqui assistindo tá é ela está aqui ó Oi gente Oi Janja tudo bom olha só é o casal mais lindo as pessoas estão perguntando assim como vai sair o casamento é aí bom tem que esperar a pandemia passar né tem que esperar tudo isso passar e eu eu quero que a Janja fique aí do lado agora para passar a mais a última mensagem desse dia dos pais para você muito especial aqui segura a onda aí Lula peraí deixa eu botar aqui compartilhar vamos lá compartilhando aqui eu não podia deixar de estar aqui presente hoje para te desejar um feliz dia dos pais dizer o quanto você é importante para a gente para mim na minha formação enquanto mulher enquanto mãe enquanto militante enquanto brasileira dizer que você é uma referência para mim a ser seguida em todos os aspectos dizer que eu te amo muito e que eu vou lutar por você sempre sempre eu tenho muito orgulho de ser sua filha quero agradecer a você por ser meu pai agradeço a Deus todos os dias por ter me dado um pai como você e ter permitido vivenciar tudo que a gente já viveu né mesmo as dores só aproximou a gente cada vez mais porque a verdade sempre une a gente né o nosso amor ele é além de qualquer maldade que possam querer fazer contra você e contra a nossa família que você fique bem que você tenha tido um excelente ser dos pais mesmo longe da gente eu estou aqui em Aracaju morrendo de saudade e assim que der vou te dar um beijo te amo te amo te amo te amo eu já chorei já estou chorando de novo aqui com esse vídeo uma coisa a Lurian é uma é uma uma menina especial porque você sabe que ela viveu a minha ausência muito tempo mas ela foi educada pela avó dela para aprender a gostar de mim aprender a me admirar sabe e ela nasceu com essa educação ela já foi vítima de perseguição como os meus filhos eu não sei se meus filhos gravaram ou não eu penso que não porque eles já foram muito vítima de perseguição já foram sabe o fake news já demorou a vida de muitos deles então eles ficam com medo de fazer qualquer coisa ficam preocupados de fazer qualquer coisa e eu respeito profundamente isso e agora a Lurian está em Aracaju com o filho caçula dela e eu desejo para a Lurian que ela tenha toda sorte do mundo e que ela tem muito o meu jeito de ser sabe ela também tem uma personalidade dura ela gosta ela gosta de resistir ela não tem medo de enfrentar a diversidade e ela é eu tenho um filho mais velho que é o Marcos que era filho só da Marisa sabe e que e que um belo dia ele tinha acho que 12 anos ele foi no advogado e pediu para colocar meu nome no nome dele depois veio a Lurian depois veio o Fábio depois veio o Sanna depois veio o Luiz Cláudio ou seja parei a prole por aí e eu sabe aproveito o dia dos pais para dar um beijo neles que eles estejam bem eles também são todos pais ou seja que eles possam estar com seus filhos vivendo esse dia sabe que é sempre muito sabe e a Lurian um beijo querida recebi o teu café viu recebi o teu café vou tomar não tomei ainda porque ele chegou aqui às 9 horas eu vou tomar o café da tarde hoje vou tomar o café ô Jorida ô Lula agora você se me permite deixa eu perguntar para a Janja o seguinte como é que está o Lula está ajudando aí está cozinhando lavando louça ele está fazendo tratamento da voz fala um pouquinho do Lula para a gente Janja tá nosso dia a dia é isso é café da manhã ele me ajuda a lavar louça cuidando do almoço ele vai fazer as entrevistas e a gente vai passando o dia assim ele está trabalhando sem parar como sempre sem parar e eu sempre ali dá uma desacelerada filha da voz não grita agora o Lula me falou Janja você me confirma ele falou que trocou com você mais de 580 cartas no período dessa enfim dessa dor que todos nós brasileiros que gostamos da democracia sim mas eu queria saber desse vínculo desse laço dessa coisa bonita também de vocês para a gente fechar a nossa live com muitas manifestações de carinho de amor muita admiração vindo nesse momento para vocês aqui fala Janja fala Lula trocamos 580 cartas dele 580 mil era duas por dia uma dele e uma minha e aí tinha dia que o Manoel Caetano ou Rocha guardava a carta esquecia de entregar os meninos chegavam não tem carta como não tem carta tem carta pode voltar e procurar essa carta que ela está em algum lugar sempre estava em algum lugar porque todo dia só final de semana que não dava mas mesmo assim às vezes dava e chegava a carta e a gente trocava a carta e isso nos sustentou sustentou para a gente poder acordar todo dia e seguir é uma coisa engraçada Cone porque as pessoas quando estavam em guerra as pessoas demoravam 4, 5 meses 6 meses para receber uma carta e namoravam com carta era aquela cartinha que você depois com telefone telefone depois um telegrama agora o celular então agora todo esse mecanismo de você poder utilizar esses instrumentos online você namora do Japão com a sua namorada no Brasil sabe no tempo real como a gente não tinha telefone sabe eu também não tinha o interesse de ser um prisioneiro sabe com telefone burlando a norma ou seja eu voltei a escrever as cartas e era legal porque eu recebia dela não eu recebia dela de tarde 4, meia 5 horas da tarde ela recebia a minha de manhã ela passou 11 horas da manhã sabe então isso mantendo a gente conversando o tempo inteiro sabe contando casos e conversando e namorando por telefone já namorou por carta ah é bom né namorar por carta é bom eu sei que neguei exceto em você o exercício que você não tinha quase muita gente com computador não tem mais prática de escrever as pessoas não usam mais caneta não sabe é só tudo tudo no computador e agora não sabe antigamente fazia um curso da tonografia você usava uns 10 dedos agora não agora é só dois dedos aqui não tem mais com o mundo com dois dedos então foi legal foi legal mas foi uma experiência muito boa agora Lula eu cheguei para o Papa Jojo mesmo que a gente for embora junto a gente poderia continuar escrevendo sabe de manhã você me entregava a tua carta eu entregava a minha eu ia vamos ver o que vai fazer você escreveu você escreveu muito você escreveu uma carta com a Janja por dia e ainda escreveu para mim escreveu para um monte de gente para o BOF para o Papa para todo mundo então quer dizer você escreveu muito eu não sabia e você sabe que o pessoal que é o coletivo aqui do Ponde 247 e tal eles amam a sua caligrafia e eu também posso dizer que eu acho que é uma das coisas mais lindas a sua caligrafia ela ficou econômica naquele momento era a marca a comunicação que você tinha com o Brasil naquele momento terrível e Lula como a gente já está esticando muito aqui eu quero dizer o seguinte a minha felicidade de estar com você com o Janja eu quero agradecer o Ricardo Skuper o Marcola Marco Aurélio a Nicola Pionis são excepcionais a sua equipe de comunicação Cláudia Troiano aliás a Cláudia Troiano vou fazer uma menção especial porque através dela que a gente acabou se conhecendo porque ela me levou um texto meu para você você tinha gostado e aos poucos a gente foi se aproximando então eu tenho imensa felicidade acho que é muito representativo essa entrevista num domingo acho que as pessoas precisam conhecer precisam voltar a sentir o Lula humano que está em casa que está com a Janja que está amando que está apaixonado que está trabalhando e esse é o propósito de ter você aqui eu quero te agradecer demais entendeu a Janja todo mundo por essa entrevista fantástica tem muita coisa para perguntar a gente faz uma live depois daqui a sei lá um tempo para a gente poder dar conta de tanta coisa que fica para a gente conversar e é isso eu tenho assim realmente muita felicidade de ter essa discussão com vocês vou gostar eu gostaria de te agradecer porque eu assistia muito você quando eu estava na Polícia Federal o Marco Olinha mandava para mim todo dia quase sabe um pendrado e seu com a sua do Lula todo dia eu não tinha que parar de falar tanto de mim porque poderia até arrumar muito inimigo eu queria te dizer uma coisa quando você chega numa certa idade que você já tem mais maturidade eu acho que o que você tem que fazer no fundo no fundo é tentar pegar com a experiência e tentar passar para a juventude sem dizer o que ela tem que fazer porque ela tem que saber o que fazer a gente não pode deixar a juventude perder esperança de estudar a gente não pode deixar a juventude perder esperança de trabalhar a gente não pode deixar a juventude perder a esperança de viver uma vida alegre com muita atividade cultural sabe com muita possibilidade de viajar com muita possibilidade de curtir tudo que a idade de adolescência obriga a gente a fazer o Brasil está um pouco amargo porque você tem um jovem que quer estudar e agora não pode mais você que é um jovem que se formou e quer emprego e não consegue arrumar emprego não consegue porque a economia é muito baixa sabe os aplicativos tomando conta dos empregos que deveriam ser empregos reais empregos formais que exigissem da capacidade do ser humano sabe você se forma você vira você vira antropóloga você vira socióloga você vira e você vai trabalhar em coisa que não exige o que você aprendeu sabe você vai trabalhar com aplicativo quando eu vejo esses milhões de meninos de motos e de bicicleta sabe e que no primeiro momento eles foram induzidos a acreditar que fazer aquilo era ser um pequeno inimigo empreendedor e agora eles estão descobrindo que não são sabe não são porque não tem nenhuma garantia sabe eles dependem sempre de um cara do aplicativo que eles não conhecem ou seja se eles trombarem a motocicleta deles se eles baterem se eles se machucarem se a mulher dele estiver doente ele não tem nenhuma proteção do Estado quer dizer então como é que a gente volta a fazer essa meninada sonhar 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 é possível é possível eu quero trabalhar quero ganhar minha vida de sentimento quero ter direito a um processo de saúde quero ter direito a oportunidade de ter uma casinha para morar e curtir a vida o que que faz um menino de 20 anos de 18 anos de 25 anos sabe um jovem de 30 anos que se formou com muito sacrifício com muita expectativa e agora não tem nada para fazer então essa é uma preocupação que nós temos que todos você, eu a Janja e um monte de gente tem que brigar a segunda coisa querida bem com a vida sabe eu e a Janja compartilhamos os mesmos objetivos nós temos os mesmos desejos sabe eu certamente vou durar muito então vou esperar ela chegar na minha idade sabe ela ela vai ter que correr um pouco mais para chegar mas eu estou bem e sinceramente eu às vezes vocês fazem muita pergunta política para mim sabe e deixa eu te contar um defeito que a gente tem quando a gente acumula muita 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 você acumula muita coisa na cabeça eu tenho muita facilidade de guardar coisas na cabeça sabe e quando você faz uma perguntinha ao invés de eu falar sim ou não eu fico falando 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 e vou ocupando tempo de você fazer novas perguntas sabe então eu quero pedir desculpa por isso porque eu poderia ter sido mais sucinto você poderia ter feito o nome de pergunta e entraria a pergunta que você tinha que fazer do Corinthians que você não fez sabe porque ô Lula deixa eu fazer a pergunta o Corinthians está para mim como o PT está para mim eu vou te contar uma coisa tento destruir o PT há muito tempo e não vou conseguir há 15 dias atrás há 15 dias atrás todo palmeirense São Paulino Santista dizia o Corinthians vai cair para a CNB do Paulistão vai cair para a CNB o Corinthians vai ser rebaixado aí o Corinthians volta da coronavírus o Corinthians volta ou seja ganha do Palmeiras ganha do Bragantino ganha do Mirasol volta empata com o Palmeiras sabe joga o terceiro jogo empata e perdeu uns pênaltis porque colocou gente que não sabe chutar eu acho o cara não sabe chutar um pênalti não pode nem ser jogador de bola eu se batesse aqueles pênaltis eu tinha marcado cinco gols Lula deixa eu te falar meu filho meu filho é dia dos pais meu filho Pedro é bom de bola querido eu vou mandar um vídeo dele fazendo embaixada para você meu filho vai ser craque já é craque tem 12 anos de idade deixa eu falar faltou um vídeo para passar vou passar agora para você posso passar? você aguenta? deixa eu passar aqui para você esse vídeo aqui o pessoal está apaixonado eu estou recebendo um monte de mensagem que bacana que entrevista legal era isso Lula meu querido que a gente tinha de fazer olha o sorriso da Janja cadê o sorriso do Lulão? cadê o sorriso? vai lá ele fica sério vou tentar uma coisa que eu não conto para ninguém porque eu também não gosto de ficar mostrando arrogância mas a Janja recebeu o prêmio da Unesco da mulher mais bem cavada do ano parabéns muito bom isso parece fake news mas não é fake news espera aí que eu vou botar aqui olha só o vídeo que a gente precisa passar que é funcionante tem a ver com o que a gente está falando aqui vamos ver aqui Olá eu sou o Gabriel eu sou do Ceará essa é minha mãe Helena e nesse dia dos pais a gente quer passar para agradecer a você você que sempre diz que o filho da empregada vai virar doutor eu sou a prova viva dos anos de governo PT minha mãe que é empregada doméstica e eu tive a oportunidade de ter acesso ao diploma de ensino superior hoje eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Ceará então só quero agradecer por todos esses anos de políticas públicas que ajudaram as pessoas mais pobres e eu fui um dos principais beneficiados nesse imenso Brasil Feliz dia dos pais Lula muito obrigado por você abrir as portas para tudo pai do Brasil pai dos pobres nunca vou esquecer serei sempre Lula e PT parabéns Lula Feliz dia dos pais muito obrigado espero que a gente possa se conhecer em breve um abraço aí tá vendo só como é que é olha agora para terminar Feliz dia dos pais aos meus filhos se estiverem vendo Feliz dia dos pais cuide dos filhos de vocês sabe porque a família efetivamente precisa ser bem cuidada tá um grande um grande um grande eu pensei que a Janja ia pegar um violão ia tocar alguma coisa cantar com você na potenciada a gente a gente vai lá tá ficou reclamando a gente vai fazer outra live musical fica eu ensaiei tá as músicas estão tudo aqui ó mas aí a gente foi muito longe você não deixou nem eu fazer pergunta para você eu falei para você me interrompe eu falei para você todo mundo me avisou é que eu tenho muito carinho não consigo cortar o meu querido amigo é eu assim você é como se fosse meu filho querido é amor verdadeiro depois dessa o condão vai chorar escondido lá beijo para vocês obrigado valeu todo mundo que compartilhou pessoal que retransmitiu essa live pelo Brasil inteiro hoje foi audiência record agradeço imensamente super carinho para todos vocês feliz dia dos pais para o Brasil inteiro e vamos lutar que a gente vai virar esse jogo valeu valeu querido um abraço tchau 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 tchau